Fala, galera! Fala, hackers da música! Estamos começando mais uma mega aula do Music Hacks. Estou aqui testando som e vídeo, então me contem aí se está chegando já tudo certinho para vocês. Se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, manda aí no chat avisando que está tudo certo. E eu já deixei ali avisado que a gente vai começar 8 e 8, número místico dessa noite. E isso porque eu vou fazer duas coisinhas que vocês já sabem para quem estava aqui na primeira mega aula, que é avisar a galera do Telegram que estamos ao vivo e vou também dar aquele salve nos stories. Deixa eu tirar o volume aqui, que eu estava... estou com a live ligada também para a gente se ouvir. Para eu ver o chat aqui com vocês em tempo real. E aí, como vocês estão? Está ótimo, som e imagem. Opa, tela blanco, está tudo certinho por aqui. Felipe Chaves, cheguei o primeiro para ser o primeiro da fila e não fui. Lua Zita, perdi a primeira parte, mas a segunda não perco. E aí, galera, como vocês estão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, segurem aí que eu vou avisar a galera aqui do Telegram. E aí fica a dica, se você está na nossa mega aula hoje e não está no Telegram ainda, não agora, né, para não perder a mega aula, mas vai lá no... na nossa bio, tem um link para vocês entrarem no Telegram. E eu sempre... a gente posta dois conteúdos por semana no YouTube, fora a mega aula, fora a live no Instagram. E eu estou sempre mandando conteúdos extras lá no Telegram. Às vezes eu gravo um áudio com algum insight do que rolou. Então, se você quiser estar por dentro de todas as sacadas do Music Hacks, de tudo que acontece, de todos os conteúdos, e principalmente ter aquele toque extra, entra lá no canal do Telegram. Inclusive, hoje já teve conteúdo extra da mega aula antes da mega aula rolar. Eu já postei um vídeo lá, e agora segurem aí. A gente vai começar 8h08, está o recado aí na tela. Fala, hackers da música, tudo bem? Acabei de mandar o link para a nossa segunda mega aula. Estamos ao vivo, então cliquem aí, já venham comigo tirar suas dúvidas. E hoje a gente vai zerar o Instagram. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Cheguem aí. Primeira missão cumprida. Agora eu vou fazer a segunda missão. E detalhe, semana passada eu gravei esse bendito Stories, e ele não postou. Então, dessa vez eu vou garantir que ele vai. Eu vou filmar vocês, inclusive. Eu vou filmar o chat. Fala, hackers da música. Estamos começando aqui a segunda mega aula, detonando o Instagram para músicos. Então, só vem que vai ser doido hoje. Chega com a gente. Chega com a gente. Postando aqui, galera. Segura aí, segura aí, segura aí, que já iremos começar a aula de hoje. Como que vocês estão, hein? Quero saber depois. Conta aí pra mim quem assistiu já a primeira mega aula, como foi a semana de vocês. Manda aí no chat. Antes de começar pra valer aqui, eu vou ficar lendo um pouquinho. E, ó, eu mandei umas missões. Quero saber quem que fez as missões. Ou foi atrás de algum livro, algum filme que a gente colocou lá nas referências. Hoje vai ter referências. Hoje vai ter referências também. Estão postados os nossos stories. Estamos um pouquinho adiantados. Deixa eu garantir que esse story vai dessa vez. E aí, me contem no chat. Tem um delayzinho. Então, eu vou esperar um pouquinho pra ver a resposta de vocês. Quero saber como que foi a semana de vocês. Quem viu a primeira mega aula. E quem tá comigo aqui. Vamos lá. Ó, Flávio Ferrari, estamos de estar junto. Fala, Flavião. Rafa, Geraso. Super guitarrista. Está conosco. Que honra. Ricardo Mesquita. Estamos juntos. Estamos aqui marcando presença. Denis Russo Mesquita. Felipe Fonseca Martins. Está de boas. Tudo certinho aqui. World of Rock. Fala, Manluz Gustavo aqui, velho. Massa, Luiz. Que bom que você tá com a gente. Estela, você perdeu a primeira, mas tá animada. Mas vem junto. Vem hoje. Vai ser muito legal. E depois vai lá e assiste a primeira mega aula. Ela tá no canal por enquanto. Fala, Nayara Terra. Seja super bem-vinda aqui na nossa mega aula. Manda um salve pra Juiz de Fora. Felipe Fonseca Martins. Estamos juntos. Galera, então eu vou aproveitar esse comecinho. Ó, vamos lá. Foi a Fê Montanini. Foi incrível a primeira aula. Fome de detonar o Insta. Alexandre Mello. Tô na área. Marcos Fernandes. Bora. Daniel Fonseca. Fala, galera. Buenas noches. Salve. Perdi a primeira aula. Então vamos lá. Vou dar uns recados pra vocês aqui. Deixa eu vir pra minha tela. Pra minha tela. Eu falei que a gente vai começar 8h08. E a gente vai começar pra aqueles que ainda estão recebendo e-mail, vendo link, recebendo telegram. Eu vou contar uma parada pra vocês antes de começar. Então já que é 8h08, eu vou falar pra vocês por que a gente comunica por tantos meios diferentes, né? Ah, pô, a gente manda o link pra quem tá no telegrama, mas manda também por e-mail. Por quê? Porque nem sempre a gente tem a garantia que todos os e-mails cheguem, né? Teve gente que, por exemplo, a gente mandou o link hoje e aí chamou a gente no inbox desesperada. Meu, mas não chegou o link. Me ajuda. Manda aqui. E a gente manda, obviamente. Mas, às vezes, o e-mail cai numa caixa de spam. Às vezes, por exemplo, o nosso disparo aqui é pela local web. E nem sempre... Às vezes tem... Sei lá, a local web tá de mal de algum outro servidor, hotmail, gmail. E acaba não chegando, né? O telegram já é mais garantido, porque a gente sabe que quando a gente manda uma mensagem lá, chega pra todo mundo. É só você entrar lá no canal do telegram, que vai tá tudo lá. Inclusive, a gente tá pensando, como já tem bastante conteúdo no telegram, às vezes eu sinto que a galera entra e fica meio perdida lá, né? De tanto conteúdo que a gente já foi postando no canal. Então, eu tô pensando, inclusive, em ir lá no canal do telegram e dar uma zerada nos conteúdos, dar uma limpada, deixar só alguns conteúdos mais importantes, os recados do Music Hacks. Então, se você ainda não entrou no telegram, corre lá, entra e já aproveita e dá uma olhada em tudo que tem. Por exemplo, teve o show que eu fiz no Hopi Hari, que teve vários artistas. Vitor Clay, Melin, Luiz Assons, a Cláudia, Pocahontas, Delano. Eram 24 artistas. E eu coloquei um exemplo de roteiro técnico que eu mandei pra Melin. Tá lá o PDF, por exemplo. É o tipo de coisa que vocês vão encontrar no canal do telegram. Além dos insights e dicas extras que a gente coloca lá. Então, recomendo. Antes que a gente tire esses conteúdos, apague, entra lá no telegram, já dá uma olhada em tudo que a gente vai dar uma organizada pra ficar mais fácil pra vocês. Ó, a gente tem 49 espectadores simultâneos e só 16 gostei. Então, vai lá, óbvio. Dá um likezinho, tem um botãozinho de like. Já dá um like pra essa live aí, que vai ser monstra hoje. Tem também um botão de share. Vocês podem dar um share pro Facebook, pro Twitter. Então, manda pra galera que hoje é uma live que vocês vão ver. Vai ajudar artistas e músicos, sem dúvida. Mas Instagram, cara, é um conteúdo que é pra todo mundo. É pra todo mundo. José Cândido, salve, perigo de primeira aula. Marcos Fernando, Marcos do Sertão Gelado da Paraíba. Estela, vai lá que você vai ver. Amanda Magno, boa noite. Sidney Salvador, oi, Marcos. Mandei DM hoje e você repostou. Tamo junto, Sidney. Cara, isso é uma parada. Antes de começar também, é que tem gente que duvida. Mas é real, fica o desafio pra vocês. Não me bombardeiem. Mandem dúvidas importantes. Mas eu respondo todo mundo que manda DM. Todo mundo. Se tiver uma dúvida, em algum momento, às vezes vai levar cinco minutos, às vezes vai levar dois dias. Mas em algum momento eu paro e eu respondo todo mundo. Então, assim, não mande dúvidas muito subjetivas ali e aleatórias agora. Mas quem quiser, quem estiver precisando, sabe que pode mandar DM no Music Hacks. Manda sua dúvida que eu tô lá e vou ajudar vocês sempre que possível. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos de conteúdo que são oito e nove. Então tá na hora da gente começar. Estamos com cinquenta e duas pessoas aqui. E pau no Rex aqui. Pau no gato. Então vamos lá. Dois recados importantes pra gente começar a nossa mega aula de hoje. A primeira é exatamente isso que eu falei agora no chat. A mega aula um, né? Que é sobre mindset, a cultura hacker. Então a nossa filosofia, os nossos princípios do Music Hacks, essa aula tá no ar. E ela vai ficar no ar por mais um tempo. Assim como essa segunda aula. Então não saia da agora da mega aula. Assiste ao vivo aqui comigo. E quem não viu, vai lá e assiste a primeira que vai ajudar muito a esclarecer. Muito do que a gente vai falar aqui e muito mais. Porque tudo que tá lá serve como base. A gente fez a base pra tudo que você vai fazer na sua carreira de produção, de marketing, de conteúdo, de estratégia, de plano de carreira. Então essa mega aula é muito importante. E aí eu deixei ali o recado do tempo que é. Tanto a mega aula um quanto a mega aula dois vão sair do ar eventualmente. Eu não sei quando ainda, mas em breve a gente vai tirar do ar. Por quê? Porque esses conteúdos... Primeiro eu quero privilegiar quem tá aqui comigo ao vivo. Quem tá vindo, agendando, né? Reservando o seu tempo pra tá ao vivo aqui comigo. Então eu quero sim dar um privilégio pra essas pessoas. E também porque esses conteúdos vão se renovando. A gente vai postar, a gente tem que estar sempre com as aulas super atualizadas. Então de tempos em tempos vão sair ferramentas novas, técnicas novas. E vocês vão ter o filé do filé aqui, tá? Então a gente vai renovando. Então essas aulas vão sair do ar. Se você não viu a mega aula um, vá lá e veja. E aproveita, já vê a dois de novo. Vê a um, põe lá na velocidade de 1.5, 1.75, 2.0. Assiste várias vezes que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. A segunda coisa que eu queria ver com vocês é quem está por aí. E por quê? A gente está divulgando bastante as mega aulas, né? E toda hora vai chegar pessoas novas, vão chegar artistas novos aqui nas mega aulas. E eu queria ter uma noção de qual é o grau de novatos e pessoas mais experientes aqui. Então é pra saber exatamente o quanto eu vou me aprofundar e quanto eu vou dar de base em alguns conteúdos. Então é a mesma dinâmica da semana passada. Eu quero que quem já viu a mega aula um, participou de outras lives do Music Hacks, consome conteúdo do Music Hacks há mais tempo, já manda aí no chat um hashtag hacker da música. E quem for novato, quem estiver aqui pela primeira vez assistindo o conteúdo nosso, joga aí no chat hashtag noob. Vou ensinar pra você. Pra quem não sabe, o noob se escreve assim, ó. Hashtag noob. E ó, seguinte, pra quem não sabe o que é noob, noob é um cara que está jogando alguma coisa pela primeira vez, começando algo pela primeira vez, principalmente na internet e no mundo dos games. E não se preocupem porque todos somos noob, hashtag todos somos noob, porque a gente é noob em várias coisas na nossa vida o tempo todo, a gente está sempre aprendendo coisas novas, eu sou noob em uma porrada de coisas. E me orgulho porque ser noob é o começo da carreira pra você ser um mestre Jedi. Então, falem aí no chat pra mim, só pra eu ter uma noção de como está a nossa audiência hoje e sacar um pouco. Ó, bicho novata, hashtag noob, hacker, noob, 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 hacker. Antes era noob, agora é hacker da música. Ah, Gabi, aí sim. Hacker da música, hacker da música, noob, 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 hacker da música, noob. Tá, tô sentindo que hoje, acho que até pelo tema, o Instagram é um tema muito, que as pessoas têm muita curiosidade, não só curiosidade, mas acho que é uma necessidade muito grande de dominar a ferramenta. Foi um dos temas que eu acho que a gente mais impactou, assim, na divulgação. Muita gente veio falar com a gente e comentou que ia participar e tava curioso e tudo mais. Então, temos hoje um contingente grande de noobes, mas fiquem tranquilos que vocês vão virar hackers. É só vir com a gente e vocês vão dominar a parada num nível muito, muito, muito alto. Eu arrisco dizer, assim, que o conteúdo que vocês vão ter contato hoje, ele é extremamente transformador. Ele é um conteúdo que vocês não vão achar por aí e ele vai, cara, vai fundir a mente de vocês. E aí, vamos lá, vou começar dando uma introdução aqui, que é o seguinte, o Instagram é pra todos. Então, o que é isso? Hoje todos somos produtores de conteúdo. Eu vou falar um pouco, com um pouco mais de profundidade nesse tema mais pra frente. Mas a aula de hoje, a mega aula de hoje, ela vai ser muito aprofundada no Instagram. E o Instagram hoje é uma ferramenta que as pessoas se comunicam por ela, então você pode se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, a tua educação. Enfim, são tantas coisas que a gente usa, o Instagram, né? Tem famílias que tiram o seu sustento do Instagram, profissionais autônomos, empresas. Então, é uma ferramenta muito poderosa, que com certeza tem que ser um pilar dentro da comunicação de um artista da música. Mas o lance é que o conteúdo que vocês vão aprender aqui hoje, se vocês aplicarem, ele, assim, sem dúvida nenhuma, vocês vão ter mais resultado na carreira de vocês, vocês vão gerar mais receita e mais renda, vocês vão ampliar a audiência, ampliar engajamento. E isso serve pra todo mundo. Então, por que eu coloquei o Instagram pra todos? De repente você tem, sei lá, um amigo, um primo, um tio, uma amiga, uma prima, alguém que tá precisando de se desenvolver no Instagram, e esse conteúdo de hoje, galera, é o ouro. Então, manda pra essa pessoa. Aqui, acontece que eu sou um profissional da música e trabalho com artistas. Então, todo o conhecimento daqui pra frente vai ser mais focado em artistas da música. Mas, basicamente, o que tá aqui hoje pode ser aplicado por qualquer pessoa que tem um Instagram, e ela vai crescer e vai gerar receita, principalmente com esses conteúdos que estão aqui. Então, pega esse conteúdo e passa pra aquela pessoa que é do seu coração, que você vai estar ajudando ela. E eu anotei aqui um item do terror. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Então, vamos lá. Nubi, 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 hacker da música. Beleza, legal. Ó, já subimos pra 43 likes. Vocês são fera demais. Todos hackers aí, nesse sentido. Então, e aí, qual que é o terror? Galera, é o seguinte. O que é o terror? O terror é o terror dos, vamos colocar entre aspas, concorrentes. Por quê? Eu digo concorrentes. Qualquer pessoa que venda um curso de Instagram, eu arrisco dizer que não tem a metade da base que essa mega aula vai ter hoje. E eu já vou explicar pra vocês os motivos, os porquês de ter tanta base, tanto conteúdo valioso. Mas a maioria das pessoas que vendem cursos de marketing digital e principalmente de Instagram, muitos não passaram pela experiência de gerenciar contas com milhões de seguidores e ter o tanto de contato que a gente tem aqui com o Instagram. Então, assim, se eu embalasse, se eu empacotasse a mega aula de hoje como um workshop, imersão, dia do Instagram e vendesse isso numa empresa, numa palestra ou num evento, até online mesmo, cara, sem brincadeira, eu acho que esse conteúdo deve valer uns dois paus, assim, uns dois mil reais e ia ter muita gente que pagaria satisfeita porque é um conteúdo que, de novo, se você aplicar na prática, colocar ali e sentar horas de bunda cadeira que eu já falei pra vocês na mega aula 1, cara, dá resultado. Eu já vi acontecer muitas vezes e já tive muito resultado no Instagram. Então, de novo, esse conteúdo é o ouro. E por que que é o terror? Porque o terror é porque a gente vai entregar esse conteúdo de graça, né? Vai estar tudo de graça. Então, se vocês quiserem, se vocês quiserem um conteúdo que deve valer aí, cara, quase uns dois pilas num... Se a gente fizesse um evento, assim, com comes e bebes, workshop, coffee break, esse evento ia custar uns dois paus, cara. Quem quiser esse conteúdo de graça, manda só aí um hashtag de graça pra mim, pra eu saber que vocês estão comigo, que a gente tá junto, tá bom? Manda aí no chat, hashtag de graça. E eu quero falar um bônus final, tá? Eu vou deixar esse bônus pro final porque eu sei que todo mundo tem uma super dúvida com isso e pensa muito nisso, que é a questão da verificação da sua conta. Como ter o selinho azul? Essa é uma coisa que muita gente tem confusão, não sabe como faz, como é, se é muito... Se precisa ter muitos seguidores, mas aí vem um cara com poucos seguidores que é autenticado e como funciona. E eu já verifiquei algumas contas de Instagram algumas vezes e tem um caminho. E esse caminho eu já passei por ele e eu também já recebi a indicação do próprio Instagram de como fazer. Então, eu vou falar pra vocês, só pra quem chegar no final aqui, quem for forte, for Jedi da música e chegar no final dessa apresentação, dessa mega aula comigo, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, iiii, caraca, ó, de graça, de graça, de graça, de graça, né filhão? De graça, de graça, amém, cacacá, horas, bunda, cadeira. De graça, de graça, de graça, de graça, é isso aí. A gente vai pegar de graça esse conteúdo pro terror de quem tá vendendo ele. Sorry. Então, vamos lá. Vamos partir pra próxima tela aqui. Então, como eu vi que tem muito noob aí, eu deixei preparada uma mini, 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 mini apresentação sobre o meu trabalho. É bem curtinha. Não é o lugar aqui pra eu ficar me apresentando. Na Mega Aula 1 eu falo um pouco mais da minha carreira, das minhas experiências aqui na Angora Music, na Music Hacks. Mas, assim, o resumo da ópera é, eu tô há 14 anos no mercado da música com a Angora, que é uma produtora e um selo musical de São Paulo. Eu já trabalhei com vários artistas grandes, tanto em gravações, produção musical, lançamento, marketing e gerenciando carreiras. Eu já trabalhei como manager, empresário de alguns artistas diferentes, principalmente na área mais pop e jovem. Então, são 14 anos e a gente tem aí, entre músicas gravadas, lançadas, produzidas, enfim, por nós, em diversas instâncias aí, mais de 250 milhões de plays no YouTube, no Spotify, enfim, em todas as plataformas de música, pelo nosso selo ou gravações que passaram pelo estúdio que a gente gravou também. Mas, hoje, isso nem é o foco, o número de plays e tal, porque a gente tá falando de Instagram. Então, eu separei alguns números de Instagram e um pouco do meu histórico com Instagram pra vocês. Eu já trabalhei, por exemplo, como empresário do Fiuk, que tem 1,2 milhão de seguidores. Também com a banda Fly, que somando ali o Natan, o Kaique e o Paulo, mais o perfil da banda, são 2,6 milhões de seguidores no Instagram. E também, mais recentemente, com a Mareça, que tem 6,6 milhões de seguidores. Então, eu já gerenciei durante alguns anos aí, deve fazer pelo menos... Eu trabalhei com o Fiuk, foi 2016, 2015, 2015 e 2016, durante esse período. Então, já faz aí 5 anos que eu venho trabalhando com artistas que têm perfis muito grandes, né? Fora muitos outros que eu não falei aqui, que têm números maiores ou menores. E aí, tem a parte de influenciadores digitais. Eu sempre tive muito contato, por conta de trabalhar com artistas jovens e no mercado musical, sempre tem uma interação muito grande com influenciadores. Sempre que a gente lança uma música, a gente manda para vários influenciadores. A gente costuma estar nos eventos, conhece a galera. Então, eu sempre tive um contato um pouco mais próximo com os influenciadores digitais. E uma última curiosidade pessoal aí. Deixa eu só ver como estamos aqui. A parte... É uma parte pessoal, que é a Mônica, que vocês devem ver aí no chat. Está sempre no chat com a gente. E também no Instagram do Music Hacks. É a minha namorada. E já trabalhou durante... Há bastante tempo atrás na Angorá, durante alguns anos. E depois seguiu como empresária da Gabi Lopes. Que é uma atriz influenciadora muito grande na internet. Trabalhou um tempão como empresária da Gabi. E atualmente tem uma agência que chama Light Connection. Que faz a conexão entre influenciadores e marcas. Para fazer ações de placement, divulgação, marketing, branding. E hoje ela representa comercialmente alguns dos maiores influenciadores do país. Então, a gente está sempre aqui. Eu estou vendo o backstage das publicações, das campanhas, das loucuras dela. E a gente está sempre trocando figurinhas sobre tudo isso. Eu acho... Eu arrisco dizer que tudo isso que eu já passei. Gerenciar essas contas milionárias. Esse contato com vários influenciadores. O dia a dia que eu tenho com a Mônica aqui. Talvez já desse um credenciamento suficiente para você parar um pouquinho. E ouvir o que eu estou te falando aí. Por tudo isso. Porém, tem um que a mais aí. Que é a nossa próxima etapa. Que é o café com o tio Zuki. Teve até alguém que já postou aí. Sidney, a parte do café eu gostei bastante. Então, o que é? No ano passado, o Instagram contratou um profissional para a área de gerente de relações artísticas com artistas. É uma posição que não tinha no Brasil até então. E esse gerente começou a entrar em contato com um a um das maiores contas do Instagram. E das agências de influenciadores e artistas que tinham as maiores contas para tomar um café. E aí eu fui chamado para ir nesse café com o Instagram. Falando em café, vou tomar o meu chazinho aqui. E a princípio, esse café... Eu achei que seria só um café mesmo. Estreito na relação e tudo mais. E quando eu fui lá na sede do Instagram, na sede do Facebook, né? Para quem não sabe, acho que a maioria já sabe, mas o Instagram é uma empresa. Assim como o WhatsApp é uma empresa do Facebook, desse cara bonito aí que está na tela. Do tio Zuki. E aí fui nessa reunião com o Instagram. Que eu esperava ser só um café. Mas chegou lá, acabou sendo uma própria mega aula. Eu tive uma mega aula sobre o Instagram direto com o gerente de relações de artistas, né? Da companhia. E, cara, eu achei que eu já sabia muito de Instagram e ainda fui lá. E aprendi ainda mais. Então eu brinco que foi quando a gente tirou o coelho da cartola. Assim, porque foi muito, muito, muito legal. A gente conseguiu aplicar muito mais, né? Então, basicamente, lá nesse dia, ele abriu alguns painéis de analíticos que a gente não consegue ter no dia a dia. Mostrou algumas das contas que eu trabalho. Alguns pontos de melhoria, baseado nos dados que ele tinha lá. E, basicamente, me apresentou o Care. Que é um sistema, vamos dizer assim, uma filosofia de gestão de conteúdo. De uma forma de você usar holisticamente, usar todo o conteúdo, todas as plataformas que o Instagram tem. E, cara, o Care funciona. Porque a gente tem aplicado cada vez mais nas contas. E o resultado é muito, 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 muito legal. E, hoje, basicamente, vou falar do Care pra vocês. Eu vou falar de alguns pontos que eu acredito seriam importantes também. Vou trazer minha pimentinha aqui. Então, eu separei. Sinceramente, quando eu comecei a organizar essa mega aula, eu achei que a gente ia conseguir falar de todo o Care, toda a minha visão sobre o Instagram, e ainda abrir todas as telas e fuçar e mexer e mostrar pra vocês. E, na hora que eu comecei a organizar esses slides aqui, como a gente ia conversar, eu falei, cara, essa mega aula vai ficar com, tipo, oito horas. E não fiquem com medo, porque não vai ter oito horas. Então, assim, hoje a gente vai falar muito do que eu aprendi no Instagram e do que eu aprendi trabalhando com o Instagram. Vocês vão criar, igual a gente fez na primeira mega aula, a base pra usarem o Instagram perfeitamente. Mas eu ainda vou separar mais uma ou duas aulas sobre o Instagram. Pra, principalmente, abrir ferramenta... A minha ideia é abrir ferramenta por ferramenta e mostrar hacks e técnicas e como usar da melhor forma possível. E a gente vai ter... Eu separei um pedacinho prático aqui no final com alguns quick tips pra vocês já saírem ganhando hoje. Além da questão da verificação do selo que eu deixei pro final. Mas, cara, o conteúdo é grande, assim. O que eu queria dizer pra vocês é que eu olhei ali e falei, meu, vai dar umas duas, três mega aulas. Isso pra gente zerar do jeito que eu gostaria. Mas hoje a gente vai detonar, assim, vocês vão chegar num nível muito, muito, muito grande de conteúdo, assim, completamente acima da média. Acima de alguém que fez um curso rápido. porque vocês vão pegar, vão beber da minha fonte de anos de experiência trabalhando com contas gigantes e vocês vão beber da fonte desse cara aqui, do tio Zuckerberg, do cara que tá tomando esse cafezinho. Então, a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês, né? Você não curtiria um café desses? Eu acho que tem muita gente que sonha em um dia sentar e tomar um café com a equipe do Instagram e tirar suas dúvidas sobre algoritmo e sobre os melhores conteúdos e sobre analíticos e uma série de outras coisas. E talvez muitos de vocês cheguem nesse ponto, sem dúvida. Mas o que eu tô oferecendo hoje é uma ponte pra vocês já chegarem nisso mais rápido, pra vocês terem acesso a esse conteúdo direto da fonte. Tá bom? Então é isso que a gente vai ter hoje nessa mega aula. Deixa eu ver... Deixa eu dar uma olhadinha em vocês aqui. Porque eu vou falando, 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 falando e eu não sei o que tá rolando do lado de vocês. Então, depois me contem aí, ó. Se vocês estão vivos e estão assistindo, manda um Tô Contigo aí pra eu saber. A gente bateu 61 espectadores. E eu quero só saber se vocês estão comigo aí. Ah, caneca do Starbucks total. Então me contem. Daqui a pouco eu volto pra olhar aqui o chat se vocês estão comigo, se o áudio e o vídeo tá rolando certinho e tudo mais. Porque assim, mega aula sempre tem emoção, né? Na primeira eu ia usar uma outra câmera, e a câmera deu o pau um pouquinho antes. E nessa, a internet ameaçou, ficou estranha. E a gente tem uma internet super alta de fibra ótica aqui. Mas ela tava... O upload tava meio esquisito. Mexi um pouco, parece que voltou. Mas qualquer coisa, vocês me falam aí, tá bom? Tô de olho de vez em quando no chat. Então, ah, e aí um detalhe. O que aconteceu depois dessa reunião? Depois dessa reunião, o pessoal do Instagram começou a chamar a gente pros eventos, pra lançamentos e tudo mais. E aí esse aqui foi o lançamento do Senas, que depois virou Rios. Então eu postei uma fotinha aqui, ó, desse cara bonito, arrumado aqui, que sou eu no dia do lançamento do Senas, que foi em dezembro do ano passado. Eles fizeram um evento aqui em São Paulo e trouxeram vários profissionais do Instagram. Veio profissional do Instagram lá dos Estados Unidos, da América Latina, teve palestra só sobre música. E eles reuniram uma equipe pequenininha. Barra de... Tá. Eles colocaram uma... Como que fala? Sorry, galera. A Mônica trouxe um recado aqui pra mim. Vamos ver se eu... Eu tentei arrumá-la, porque a tela tava meio fora. Vou ver se melhora aqui. Tentei dar uma ajustadinha pra vocês, tá bom? Então é o seguinte, esse evento rolou no final do ano passado e eles trouxeram pessoas dos Estados Unidos, da América Latina, teve parte só sobre música. Foi pra poucas pessoas, acho que tinha umas 30, 40 pessoas no dia. E, de novo, essa equipe... Esses influenciadores e artistas e agências que estão mais próximos do Instagram agora, inclusive pra dar feedback, pra falar como tá sendo a utilização das novas ferramentas e tudo mais. Então, nesse dia, a gente teve um acesso antecipado aos cenas, eles explicaram tudo sobre os cenas. Foi bem no dia que os cenas saíram, inclusive. Mas a gente já tava tendo um acesso um pouco anterior a ele, pra testar e pra passar feedback. Rolou a mesma coisa agora com o Heels, só que a diferença é que agora o evento foi online. E a gente também teve acesso antecipado ao Heels pra testar, pra dar feedback. Então, a gente acaba agora sabendo de tudo um pouco antes e direto da fonte. E, na medida do possível, vai passar essas novidades pra vocês. Por que na medida do possível? Porque sempre a gente assina uma coisa que chama NDA, e é um termo de confidencialidade. Então, nem tudo a gente pode falar por questões óbvias aí de estratégia do Instagram e tudo mais. Mas o que for permitido falar, podem ter certeza que vocês vão saber antes. O que a gente sempre vai focar, sempre, sempre, sempre na ética e cuidar dessa relação que a gente tem com eles. E, inclusive, antes de dar essa mega aula, eu chamei o responsável pela área de música do Instagram. Falei que ia dar essa mega aula. Até falei das apresentações que ele fez, que eu assisti. E se a gente poderia rodar aqui algum trechinho. Eu separei só um slide, mas ele autorizou. Então, só pra vocês saberem, o tio Zuki tá sabendo dessa aula, tá? E é isso aí. Inclusive, vídeos e infos extras no Telegram, Babies. Então, o link tá na descrição do vídeo. Tem o nosso grupo do Telegram. E o que são esses vídeos? Aqui eu postei só uma foto, né? No slide do dia do evento do Senas. Mas eu postei um videozinho que eu fiz de cobertura nos meus stories e tal. E eu coloquei lá no Telegram. Então, se você viu aquele vídeo e não entendeu muito bem o que era, é isso. Depois da mega aula, vai lá assistir de novo, que você vai ver como que foi um pouco o evento. Foi bem, bem, bem legal. Então, vamos lá. Agora, entrando um pouco mais no conteúdo mesmo. Eu separei as filosofias hacker da música sobre o Instagram. Meio na vibe dos nossos princípios lá da última mega aula. A primeira... O primeiro princípio que eu queria que vocês colocassem na cabeça é que todo artista é criador de conteúdo. Então, o que é isso? Na verdade, tem gente que já saca, que já entende o que eu estou dizendo, mas tem muita gente que ainda tem um bloqueio entre o que é o criador de conteúdo tradicional hoje, que seria o influenciador digital, blogueiro e tal, e ser um artista. E as pessoas querem se afastar um pouco de assumir esse manto do criador de conteúdo. E hoje, todo mundo, absolutamente todo mundo, não importa se o cara é engenheiro, arquiteto, advogado, músico, artista, pintor, pai, mãe, todos somos criadores de conteúdo. Essa revolução já foi, já passou. E aí, enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas não dá pra... Não dá pra seguir sem virar essa chave. Acho que tirar esse desbloqueio pra começo de conversa. E aí, uma outra coisa que eu queria que vocês pensassem é que nós, músicos e artistas, nós somos criadores de conteúdo há muito, muito mais tempo, na verdade. Talvez alguns dos criadores de conteúdo mais antigos que existem. Eu podia ter separado uma linha do tempo aqui, histórica da evolução da música, e quando a gente começou até as partituras, criação de conteúdo. E aí, peças, musicais, óperas, operetas, depois as gravações, os vinis, os fonogramas. Tudo que a música já faz há muito tempo, já é uma criação de conteúdo. Com uma diferença, que como eu enxergo isso, né? O smartphone, ele revolucionou a criação de conteúdo. E ela... Hoje, você tem um celular, basicamente, cara, você escreve, grava vídeo, grava áudio, edita, você tem uma emissora de TV nas suas mãos, né? Antigamente, pra você transmitir ao vivo, você tinha que ter um satélite à sua disposição. Isso era caríssimo. Agora você vai lá, aperta dois botões e você tá ao vivo, e você pode estar falando com uma pessoa no Japão, ou na Austrália, em tempo real. Então, esse carinha aqui, ele revolucionou tudo, né? E o que aconteceu? Um pouco, na minha visão, um pouco dos nossos superpoderes como artistas e músicos, eles se espalharam e se diluíram entre muitas e muitas pessoas, e surgiram, inclusive, pessoas insanamente incríveis por conta disso. Só que eu acho que a categoria dos influenciadores digitais e artistas digitais, de certa forma, ela dominou muito rápido essa ferramenta, e muitos músicos, grandes músicos, grandes artistas, que já estavam aí no mercado há décadas, acho que não conseguiram se adaptar tão rápido a essa ferramenta e a essa revolução, e ficaram, de certa forma, pra trás. Mas nem tudo está perdido. Então, uma coisa que eu queria comentar com vocês, teve uma época, eu lembro de um ou dois anos específicos, que a gente tava com lançamentos e artistas muito fortes, fazendo um trabalho de assessoria, de rádio, de TV, inclusive em vários programas de TV, e eu lembro que a gente começou a competir, assim, nas pautas de música, nas revistas de música, a gente começou a competir por capa de revista com o Whindersson e a Kéfera, sabe? Então, era uma coisa que não dava pra imaginar, sei lá, cinco anos antes disso, e do nada, surgiu essa nova categoria de artistas, né? Só que eles não entregavam música, entregavam outro tipo de conteúdo. E aquilo foi muito louco, deixou o mercado meio inseguro por um tempo, tava todo meio maluco, os youtubers, a febre dos youtubers, dos instagramers e tal. E... E eu acho que agora a coisa tá um pouco mais normalizada, né? Então eu coloquei aqui, ó, estamos correndo atrás, o mercado se normalizou, acho que tem grandes criadores de conteúdos digitais, grandes blogueiros, youtubers, instagramers, que fazem um trabalho excelente, e o mercado já não tá mais eufórico, vamos dizer, com isso. E eu acho que também a música, os artistas musicais conseguiram se recuperar, né? E dominar mais as ferramentas. E isso ajudou bastante, assim, a gente a chegar num ponto interessante. Deixa eu só, agora eu prometi pra vocês que eu ia dar uma fuçada aqui e eu ia olhar. Vamos ver, tô contigo, tô contigo, tô contigo, bora, 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 tá rolando, tô contigo, tamo batendo as 70 pessoas, tal, estamos juntos, então beleza. Então bora, 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 bora. Então, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, as redes sociais, elas vão ir e vir. É só você lembrar do Orkut, da mudança que o Facebook sofreu nos últimos anos, e o que ela deixou de ser e o lugar que o Instagram ocupou e agora o TikTok. Então as redes, elas vão ir e vir. Mas uma coisa que eu garanto pra vocês, elas nunca desaparecerão. Então a gente precisa se acostumar com esse novo paradigma, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque eu sinto que tem muita gente que tem dificuldade quando tem essas trocas de audiência em rede social. o artista demora muito tempo pra se adaptar. Ele, na verdade, algumas pessoas são contrárias à mudança. Então, por exemplo, ah, mudou alguma coisa no algoritmo do Spotify, mudou alguma coisa no algoritmo do Instagram, fica assim, a manada, 99%, fica lá, meu Deus, acabou, o que eu faço agora? Ah, ferrou, porque os caras são muito cuzões, porque agora que eu tava conseguindo acertar a mão, mudou tudo de novo. E eu já falei pra quem tava na Mega Aula 1, a única constante é a mudança. O tempo todo muda, né? Para pra pensar nos últimos... Se você olhar os últimos 100 anos da humanidade, a gente evoluiu absurdos comparado aos últimos milênios, mas nos últimos 10, 20 anos, olha o quanto mudou, né? O que eu acabei de falar aqui, hoje, nesse breguetinho aqui, menor que a minha mão, você tem todo o conhecimento do mundo, o tempo todo, disponível. Assim como ainda grava, edita, corta, mexe, só falta assar o marshmallow na fogueira. Então, assim, é muito, muito, muito incrível. E a gente precisa se acostumar com a mudança. Foi o que eu disse na primeira Mega Aula, que foi a gente precisa aprender a aprender. Esse é o grande diferencial para quem quer estar na frente nos próximos 10, 15, 20 anos, porque as mudanças vão vir cada vez mais rápido, tá? E é por isso que precisamos de muitas Mega Aulas aqui. E aí eu separei um slide para falar para vocês sobre público. Tudo isso antes de chegar na questão lá do Care, do Instagram, que eu acho que vai dar uma boa base para vocês. Uma coisa que eu bato muito em alguns conteúdos, tem gente que já está vendo o Music Hacks faz mais tempo e já sabe, que é o que é público, o que é audiência, e principalmente, eu já falei isso algumas vezes, você não construir toda a tua audiência no terreno de alguém, né? Na casa de alguém. Então imagina, sei lá, imagina que você tem um terreno emprestado e aí o projeto da tua vida é construir uma casa maravilhosa nesse terreno emprestado, mas aí passam 20 anos e a pessoa fala, ó, eu vendi o terreno e agora vão demolir. Você perdeu. E isso, às vezes, é o que acontece quando a gente constrói uma audiência toda em uma única ferramenta, tá? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre o Instagram, eu acho que sim, é uma ferramenta vital para quem quer crescer na música, mas eu queria muito trazer a minha visão de público, tá? Tudo isso aqui que eu falei são visões hacker da música, as minhas visões sobre o Instagram antes da gente entrar no próprio conteúdo do Instagram que eles passaram, né, para a gente. Então, assim, na minha visão, o Instagram é fundamental, porém todas as outras redes também o são, e você precisa ter uma percepção de quem é e onde está o seu público, porque isso é uma coisa que a galera não entende, ele acha que, ah, eu tenho 2 mil seguidores no Instagram, então esse é meu público. E aí eu tenho mil ouvintes no Spotify, então esse é meu público. E o que é o seu público, né? Eis a questão. Eu deixei um cantinho aqui para eu escrever. Então, assim, eu acho, eu vou tentar desenhar aqui para vocês e ver se eu consigo explicar da melhor maneira possível. Então, essa garotinha aqui que está no nosso gráfico, essa foi a melhor imagem que eu achei na internet para tentar exemplificar isso para vocês. Então, essa garota aqui, digamos que ela seja o seu público, a totalidade do seu público, né? Digamos que, e vou dar um exemplo, assim, só para fins fracionais, assim, aqui numéricos, né? Digamos que essa garota aí represente um milhão de pessoas. E aí o que vai acontecer? Você vai ter um tanto, que você vai ter, um pedaço disso vai estar no Instagram, outro pedaço disso aqui vai estar no YouTube, outro pedaço disso aqui vai estar no Twitter, outro pedaço disso aqui vai estar no Facebook, outro pedaço disso aqui vai estar no Spotify, na Deezer, na Tidal, e às vezes vai ter um pedaço do Instagram que é igual ao pedaço do YouTube, mas é só um pedacinho, uma intersecção dessas pessoas. Vai ter muita gente que te segue no Instagram que não te acompanha, não é inscrito no seu YouTube, nem às vezes assiste muito os teus clipes. E às vezes tem um cara que está lá no teu Facebook porque é a rede que ele mais usa e ele não está contigo no Twitter, né? Então as pessoas não têm muita noção da dimensão real do público que elas têm. Tem um dado da IFPI, não sei se ele é o mais atualizado, porque eu acho que ele é de 2018 ou 2019, e isso está mudando o tempo todo, né? Para quem não sabe, a IFPI é a Organização Internacional, a Associação Internacional das Gravadoras, das grandes gravadoras. Então são só gravadoras grandes que estão, por exemplo, aqui no Brasil afiliadas à IFPI, é só Warner, são Livre, Sony e Universal Music. Então dados de pequenas gravadoras, Angora Music, Deck Disque, Midas Music, enfim, esses dados não são contabilizados, dos artistas independentes também. Mas basicamente um dado que o FPI fala é que é coisa de, acho que um terço ou um pouquinho mais de um terço do público de um artista segue ele no Instagram. Então até faço um desafio, por exemplo, talvez fique mais fácil para pensar em termos de artistas internacionais. Eu acho que a gente pode ser um público meio viciado, assim, por sermos artistas e músicos e a gente acompanhar as nossas referências. Mas pensa bem, por exemplo, pensa nos artistas internacionais que de repente você iria no show. Ah, vai vir o U2 para cá e aí eu vou no show do U2, ou vai ter o show do Drake e aí eu vou no show do Drake. Enfim, pensa nesses artistas e faz uma lista sincera de quantos você iria no show e você escuta eventualmente no Spotify e quantos você realmente segue na rede social. Talvez você descubra que esse percentual da IFPI mais ou menos funciona. E eu acho que nós, artistas, tendemos a seguir mais artistas exatamente por essa questão de referência, de ver o que o cara está publicando, de modelar, de ter ali um mentor eventualmente, uma inspiração. Mas eu acho que a média da população segue pouco, menos do que a gente e os artistas. Então a gente começa a sacar que às vezes o público é muito, 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 muito maior do que a rede social indica. Esse é um primeiro ponto. Deixa eu ver se vocês estão comigo aqui. camaleão, algoritmos são monstros, tipo enigma da esfinge. Vou explicar para vocês o algoritmo. Não vai ter enigma da esfinge não, cara. Hoje a gente vai zerar o algoritmo aqui. Vou falar muito sobre isso. Então o que eu queria que vocês pensassem um pouco sobre o público? Primeiro, o público não é o que você tem em uma rede social ou nem a soma de todas. Porque com certeza tem gente que já teve contato com o seu trabalho, que até curte o teu som e eventualmente não te segue. Tem intersecções entre esses públicos e tudo mais. Então eu coloquei aqui que your business é o público porque assim, eu acho que o artista que o artista do próximo século, desse século é o artista que parar de centrar o seu negócio em si, a minha arte, a minha visão, eu, 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 eu e centrar no público. Todas as grandes empresas, pega a Apple, pega a Amazon, são empresas que eu admiro muito e que são líderes de mercado e que basicamente elas são clientes centradas, elas não são centradas em si. O foco está todo na experiência do usuário e na entrega para o usuário e o que é melhor para o usuário e pensa que o usuário no teu caso são os teus fãs, o teu público. Então quando você buscar não ser auto-centrado e sim o tempo inteiro ser centrado no que é o melhor para o teu público, eu acho que você vai sair na frente. Esse é o primeiro ponto. Mas um segundo é o seguinte, contato, ih, ficou para trás ali, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Aqui. Uma coisa que eu acho que pouquíssimos artistas fazem é criar canais de contato direto com o público. Então, o que acontece? No Instagram, você tem um intermediário, que é o Facebook. O WhatsApp mesmo escolhe quais mensagens ele vai mandar, né? Se você manda uma lista de transmissão muito grande, muitas pessoas nem recebem a mensagem. O Facebook também limita a entrega, o próprio Twitter limita a entrega, o e-mail às vezes limita a entrega, mas já é muito melhor. O Telegram, que eu comentei com vocês no início da mega aula de hoje, já entrega 100%. Então, uma coisa que eu vejo pouquíssimos artistas fazerem é você criar um contato com o tempo direto com o teu público. Isso a gente já fez, eu lembro de dois casos, vou contar um da Maressa mais recentemente, que é uma ação que chama Me Liga, né? Onde a gente fez um sorteio, falou, galera, quem quiser receber uma ligação surpresa da Maressa, entre o teu contato, nome, a gente fez um formulário simples, nome, idade e telefone. E, cara, como ela tem um público muito grande, né? em uma postagem, a gente recebeu tipo 4 mil números, assim. E aí ela ligou para 3, 4, 5 números, a gente gravou, as reações foram lindas, a galera chora, fica super emocionada e tal. A Fly fez isso muito tempo atrás também e foi um sucesso. E aí você passa a ter, por exemplo, um contato para, por exemplo, divulgar uma música nova, mandar um e-mail falando que vai ter um show na cidade daquela pessoa, se você souber o endereço, localidade daquela pessoa. Você consegue fazer uma ação de disparo em SMS. Então você começa a ter um contato mais direto com uma parte da tua audiência. E pouquíssimos artistas e pouquíssimos escritórios estão fazendo isso e isso é muito importante. Porque aqui você vai ter a distribuição orgânica, funciona, a gente vai falar basicamente sobre ela hoje. Tem a distribuição paga, também funciona no YouTube, no Instagram, no Facebook. Mas por que não você começar a girar em torno desse cara aqui e buscar o contato direto dele e sacar que a tua audiência está segmentada em tudo isso aqui e a tua audiência está no centro? Então não confunda o número de seguidores que você tem com o teu público de verdade. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre o conceito de público quente e público frio. Por quê? Tem muita gente que não entende isso. Nem todo fã está engajado com o teu trabalho da mesma maneira. E conforme você vai publicando conteúdo, criando interações, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente. imagina que você tem um termômetro mesmo, uma linha do tempo onde os fãs vão ter fãs que você vai, de repente, sei lá, você postou uma música nova, um clipe ou um cover e aquilo ecoou ali entre algumas contas, você ganhou um reshare nos stories, você foi recompartilhado e de repente, pum, uma pessoa nova te viu e aquela pessoa ela gostou tanto, ela conectou tão rápido com o teu trabalho que ela já vai lá na ponta fervendo do termômetro. Isso pode acontecer. Mas a maioria das pessoas não vai chegar fervendo no teu conteúdo. Ela vai entrar ali na ponta mais fria e conforme você for publicando mais conteúdos e mais conteúdos, ela vai, você vai tendo que trazer essa pessoa pra parte mais quente do teu termômetro, pra aquecer esse público. Então eu sempre comento com os artistas que trabalham comigo que a gente tem dois tipos de conteúdo. A gente tem aquele conteúdo que expande horizontalmente, ou seja, aquele conteúdo pra você trazer gente nova. E esses conteúdos, quais são esses tipos de conteúdo? O reels, os stories, um post que você sabe que ele vai gerar mais engajamento, vai gerar interação, comentários, marcações. Então ele é um post mais fácil de digerir, de poucos segundos ou até um minuto. E você vai ter conteúdos que eles expandem verticalmente, que eles aprofundam. Então alguns conteúdos expandem a tua base e outros conteúdos aprofundam o teu público. Por exemplo, você lança um clipe super bonito e aí faz um making of contando da onde veio a ideia, como foi a gravação, entrevista do diretor, entrevista dos atores. Ah, de repente você fez uma ação social super legal e aí você faz toda uma... apresenta tudo isso de uma forma super bacana pro teu público. Porque esses são conteúdos que o fã acaba aprofundando a relação contigo, que ele conhece os teus valores, que ele se aprofunda mais na tua história, na tua missão, no teu propósito. Então às vezes você pode fazer um IGTV de oito minutos. Esse IGTV ele vai ter muito menos alcance do que um Heels fazendo uma brincadeira. Mas o Heels da brincadeira ele expande horizontalmente. O IGTV de oito minutos ele aprofunda a relação. Qual dos dois tipos de contando é melhor? Nenhum. Ele depende da tua estratégia, do teu momento. Sinceramente eu acho que o plano ideal é você intercalar as duas coisas e buscar ter conteúdos que expandem a audiência e conteúdos que aprofundam a audiência pra que cada vez mais você tenha fãs aquecidos. Tá bom? Acho que isso cobriu uma primeira base sobre público, mas isso é uma coisa que a gente pode, nossa, investir um tempão porque é muito legal mais pra frente. Eu queria trazer uma teoria do super fãs também. Ela tá, o autor dela tá aqui ó, o link do texto original. Depois eu posso deixar, por exemplo, vou fazer o seguinte, vou mandar no Telegram o link desse vídeo. Ele tá em inglês, desse artigo, mas eu vou achar algum vídeo no YouTube que explique um pouco melhor e vou mandar pra vocês. Mas é muito legal porque ele fala o seguinte, que você não precisa ter, óbvio, tudo depende de, eu já falei disso na primeira mega aula, qual que é o teu padrão de sucesso? O teu padrão de sucesso é ganhar 5 milhões por mês ou 5 mil ou 10 mil ou 15 mil reais por mês? Cada um vai ter o seu padrão. Mas esse autor propõe que hoje a gente vive uma fase muito interessante porque você acabou com os intermediários, muitos dos intermediários que você tinha, principalmente por essa descentralização da internet. Então antigamente um autor de livro tinha que ter a editora dele e ele tinha que publicar um anúncio super caro num jornal, super caro pra as pessoas irem em livrarias e comprarem as unidades e ele ganhar um dólar por capa vendida, né? E assim, não sei se vocês sabem, mas o valor que um autor ganha por um livro é muito, 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 muito baixo. E hoje em dia você pode, por exemplo, vender o teu livro ou vender um outro tipo de conteúdo e o super fã é basicamente aquele fã que vai comprar tudo o que você fizer. Se você, por exemplo, produziu um show mas que tem uma experiência VIP maravilhosa com camiseta, kit, hotel, massagem e perfume, enfim, e custa 500 reais, o cara vai lá e vai comprar porque ele é o super fã. E ele comenta que se você conseguir ao longo da vida desenvolver mil super fãs, pessoas que pagariam 100 dólares por ano para te apoiar como artista, você já vive super bem. Nossa, se eu falar 100 dólares por ano dá 100 mil dólares por ano isso dá uns 500, 600 mil por ano. Para o padrão brasileiro já é até muito alto ganhar, sei lá, 50 mil reais por mês. Se você tiver mil super fãs não é complicado você ganhar 50 mil reais por mês. Depois eu posso falar tudo isso para vocês, a gente pode fazer uma mega aula só sobre como criar super fãs, como criar pessoas tão engajadas a ponto de gastar 500 reais por ano com você. Inclusive, fica aqui a dica de quem não viu o vídeo do primeiro seguidor, que é um vídeo que está lá no nosso YouTube, esse vídeo fala muito sobre a formação do primeiro super fã. Na verdade, como o primeiro super fã é muito importante porque depois do primeiro muitos seguirão. Ele é um tipo de liderança subestimada, mas o super fã, o primeiro fã é o primeiro seguidor ele é muito importante. Não é o primeiro seguidor que vai lá e põe te seguir no Instagram, é o primeiro seguidor real, real, real. Tem aquela frase, o catolicismo está aí, o cristianismo está aí e Jesus tinha 12 discípulos. Então começou com 12 e olha o tamanho que estamos aí na casa do bilhão. Então, você tem que achar as primeiras pessoas certas para te ajudar nessa jornada. Deixa eu ver como estamos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só dando uma lida aqui no chat, galera. Estela Blanco, grupo grande BTS da Coreia do Sul tem seu próprio aplicativo Contato Direto com Fãs. Cara, o BTS é tão incrível que os caras eles colocam, eles colocam, eles faturam tipo um valor bizarro de merchandising, bizarro, bizarro. parece que hoje a cada 13 pessoas que entram na Coreia, uma, na Coreia do Sul, uma é para ver o BTS. Então os caras afetam o turismo local e eles têm um merchandising muito agressivo. O número é ridículo, acho que é tipo um bilhão de reais. O número não existe na música, nada parecido. Mas por quê? Exatamente porque eles criam esse link direto, direto, direto com os fãs. E isso é incrível. Eu vou deixar, galera, só para vocês ficarem cientes aí quem está assistindo a minha aula pela primeira vez, eu sempre abro no final para perguntas e respostas. Então, Seven, MC, vou deixar aqui, você perguntou nas redes sociais, joga no final na hora das perguntas que eu prometo que eu te respondo, tá bom? Com calma. Então depois eu vou mandar no Telegrei esse artigo aqui que é incrível sobre superfãs, o cara que realmente criou é Kelly e alguma coisa o nome dele, não estou lembrando o sobrenome, mas é o kakaki.org. Tá, tem uma outra parada que eu deixei aqui que é também uma visão minha, masterize os fundamentos. Eu já falei isso, é o princípio hacker da música lá na primeira mega aula, que é o põe casaco, tira casaco, o Daniel San mexendo ali, pintando, a cerca e tal. Por quê? E aí vem um ponto também que eu falei ali para vocês, a gente tem todas aquelas redes sociais em volta, na minha visão o artista precisa estar presente em todas, ele tem que ser meio hominiciente, hominipresente nas redes sociais, porém, porém, com uma ressalva muito importante, que é masterize os fundamentos, aquilo que a gente falou na primeira mega aula, não adianta você estar muito mal, fraco, com uma rede social horrível, sem presença, sem força, sem engajamento, sem interação, em 20 redes sociais. Então, eu recomendo para você agora, se você tem força, foco e tempo para estar bem em várias, legal, mas se não, seleciona uma que você entenda que de repente você vai conseguir, às vezes até conecta mais com o teu estilo, de repente você é um cara que conversa super bem, escreve bem e quer estar presente no Twitter, enquanto de repente você fala, não, meu lance é isso, eu vou fortalecer os stories do Instagram ou Instagram ou eu vou estar mais presente no YouTube, mas pega uma ou duas, cara, e masteriza, busca excelência, explode em uma rede e depois começa a migrar para as outras. Se você já tiver força para fazer em múltiplas, legal, mas não abra mão de estar fraco em várias, é melhor fazer um bem feito. E uma parada que eu deixei ali sobre a atenção que é o seguinte, eu sempre falo isso para os meus consultorados, eu tive um sócio que trabalhou com SEO por muito tempo, web marketing, Google, então eu sempre conheci muito sobre essa parte de SEO para o Google e eu sempre comentei que eu me dei muito bem no YouTube e já tive clipes, por exemplo, a Marissa tem clipes que tem um clipe que está chegando, sei lá, está com oito milhões de views e quatro desses foi de conexão com outros vídeos e alcance orgânico e vídeos relacionados e coisa e tal, porque a gente sempre fez um trabalho muito legal de SEO nos conteúdos e o YouTube tem essa facilidade de você encontrar os conteúdos, você pode buscar coisas que sejam relacionadas, que você está procurando e tudo mais, o Instagram não, o nosso foco é Instagram hoje e eu queria que vocês pensassem um pouco o tipo de conteúdo que as pessoas consomem no Instagram, o Instagram é uma rede de atenção, os conteúdos estão meio que voando ali, flutuando e passando na nossa frente o tempo todo e a única forma da gente ser notado no Instagram, ninguém vai achar o teu trabalho por acaso, ah, estava navegando aqui e achei o teu perfil porque eu joguei no explorar, sei lá, teu nome, caiu no teu perfil e gostei da sua música, a chance disso acontecer é muito pequena, então no Instagram, eu diria zero, então no Instagram ela é uma ferramenta de atenção, no sentido que as coisas estão passando o tempo todo e as pessoas estão ali, ora, olhando muito rápido os conteúdos, e você precisa um, chamar a atenção, buscar postar um conteúdo que ele vai ter um reshare, vai ser recompartilhado nos stories, um IGTV que vai ser recompartilhado, um post de feed que as pessoas vão marcar outras pessoas, é a única forma de você ser notado, isso ou pagando, fazendo anúncio que vai ter uma outra mega aula só sobre anúncios no Instagram, então a gente precisa criar conteúdos que vão gerar engajamento e atenção de públicos novos, porque o nosso foco hoje é distribuição orgânica de conteúdo e segundo, a gente precisa transformar às vezes milésimos de segundo em segundos, minutos e quem sabe muito mais tempo de atenção, porque as pessoas passam muito rápido pelo nosso conteúdo, é muito rápido e se você não chamar a atenção num milésimo de segundo, ela passou, ah, o fulano recompartilhou aqui, mas nem vi, e isso acontece com a maioria dos conteúdos, então a gente precisa o tempo todo sacar como a gente consegue genuinamente chamar a atenção, eu vou contar dois casos aqui que me vieram à mente agora, assim de supetão, nem tava programado, mas a primeira é que esses tempos o João decidiu postar um cover, fazia tempo que ele não fazia isso no Instagram dele e jogou pra galera, abriu uma caixinha de perguntas nos stories, chegaram várias sugestões e aí ele gravou uma pra minha felicidade que é do Lewis Capaldi, que é uma música que eu adoro, a Before You Go, e aí ele me mandou, eu falei, nossa, tava mó legal a versão, o arranjo, o tom, o jeito que ele tava tocando e eu comentei com ele, cara, começa pelo refrão, porque a música já, o refrão, o verso dessa música é muito baixo e o refrão é super alto, né, So Before You Go, comentei com ele, já entra aqui que vai ser sucesso, porque rapidinho, primeiro respiro do vídeo você já vai entrar aqui, na Casa do Chapéu e as pessoas vão prestar atenção e de fato foi que foi um vídeo que andou muito rápido sozinho, eventualmente, primeiro porque destruiu cantando e segundo porque com certeza isso facilitou, né, de prender a atenção nos primeiros segundos. Eu comentei com o Flávio que tá aqui na live, não sei se ele continuou com a gente até agora, mas eu fui impactado por um ad dele de lançamento de música e ele fez o Stories de ponta cabeça e eu falei pra ele, cara, sensacional, porque na hora eu parei pra ver o que era e eu saquei que não era erro, né, ele comentou que teve várias pessoas que responderam pra ele depois, ô, brother, seu vídeo tá de ponta cabeça, e tal, mas assim, e tudo bem receber esses comentários porque eu fico pensando que a taxa de retenção desse Story deve ter sido muito alta porque a hora que aparece um cara de ponta cabeça no seu vídeo falando arrasta pra baixo pra assistir, não tem como você não parar pra ver, tipo, é muito bom. Então é esse tipo de sacada que vocês têm que ter de ser interessante, de não perder a tua essência, a tua verdade, mas de você chamar mais a atenção da audiência. Olá, Flavião, tô até o final. E aí, beleza, galera, então esses foram os princípios hackers da música, assim, algumas das minhas visões sobre público, público quente, público frio, como você sacar a tua audiência como artista, a questão da atenção e tudo mais, e aí agora eu vou falar pra vocês, agora a gente chegou no café com o tio Zuck e o que eu aprendi com a equipe do Instagram, o Care. Deixa eu ver, a gente tá, acho que a gente já tá na segunda, batendo a primeira hora de transmissão, 60 pessoas ao vivo aqui, e eu queria saber se vocês estão comigo, se vocês estão vivos, se fez sentido o que eu falei até agora, se foi muito denso, se tá de boa, se vocês, enfim, conta pra mim como que tá aí, só pra eu saber se vocês estão comigo, se tá dando tudo certo. Cauê Castro, chamou atenção demais, Flavinho, valeu, irmão, Mohani, confesso que eu parei pra ver também, o impacto, o vídeo do Flavião tá rodando por aí, mandou benzaço. Sidney Marques, a gente deve cantar no Reels, no IGTV, no Stories, no Feed, cara, eu tenho uma dica muito, muito, muito boa pro Reels, pra quem ficar até o final, porque eu vou abrir na perguntas e respostas, só manda, manda um Reel aí, Reel, 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 que eu, fica até o final e pergunta do Reels, que eu juro que eu vou dar uma dica excepcional sobre o Reels pra vocês também. Depois eu vou voltar do começo, vai ficar gravada, né, fala Kevin, vai ficar gravada, não vai ficar por muito tempo, então, não demora pra assistir depois, Israel, tô vivão, Mohani, Rafa, tá demais, Nayara, conteúdo top, tamo junto, Alive and Kicking, você tá citando Mr. Big pra mim ou é impressão minha, Gael? Meu Deus, Sidney, que voz bonita, Bela Agudisco, tava zoando aqui, brincadeira, mas enfim, tava zoando mesmo. Então, vamos lá, Care, o que que é o bendito do Care? O Care, ele é um acrônimo que fala, né, que é quando você pega umas letrinhas pra resumir palavras maiores. Então, o Care, resumidamente, é, deixa eu abrir a nossa ferramenta de texto aqui pra gente escrever. Consistência, ô louco, consistência, agora sim, parece que estudou letras. Peraí, 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 autenticidade, relevância, e engajamento. Então, o que que acontece? O que que são essas, eu já vou chegar item a item, o que que é cada uma dessas coisas, mas resumidamente, quando eu fui lá no Instagram, o gerente do Instagram falou, olha Marcos, e agora é a hora que eu vou destruir o algoritmo pra vocês, eu vou aproveitar essa tela aqui pra falar sobre algoritmo do Instagram. Deixa eu voltar aqui, pra vocês me verem, eu passei a mega aula inteira com, eu passei a mega aula inteira com esse negócio na minha cara aí, da mega aula, nunca falo olhando pra vocês, então vou vir aqui, até dar aqui, tapa no cabelo, então vamos lá, vamos explorar a primeira questão do algoritmo, que eu acho que vai clarear muito pra vocês, é o seguinte, o Instagram, ele é uma ferramenta, ele tem um problema pra resolver, que é, eu tenho X pessoas querendo gerar conteúdo, e eu tenho um Y de tempo e atenção disponível, e a gente chegou num ponto, e muita gente sentiu isso quando o algoritmo do Instagram mudou, e tal, que basicamente o conteúdo, o conteúdo que ele tinha pra entregar, ficou muito maior do que o tempo e atenção disponível pra receber esse conteúdo, então ele precisou criar o bendito algoritmo, que ajuda a equalizar essas duas coisas, pra que os conteúdos sejam entregues pra todas as pessoas, e aí vem um outro ponto muito importante, o Instagram, ele é uma ferramenta, que quer beneficiar a conexão entre pessoas reais, e que existam de verdade na tua vida, isso não quer dizer que você não vai ter ali, celebridades, artistas, pessoas que são, que você admira, que você tem como referência, mas que você não conhece pessoalmente, vai ter isso, mas ele beneficia a entrega, de pessoas que ele entende que você conhece de verdade, então assim, é muito natural, que a taxa de entrega do tio Zé, que tem 470 seguidores, seja maior, proporcionalmente falando, em termos de porcentagens, a entrega dele seja maior, do que da Anitta, por quê? Porque ele entende que é impossível a Anitta conhecer, sei lá, 35 milhões de pessoas pessoalmente, enquanto o tio Zé sim, tá dentro do círculo provavelmente pessoal dele, então a primeira coisa que vocês precisam entender, é que o Instagram vai te entregar, e entregar pra você, conteúdos de pessoas, que ele entenda, que você conhece de verdade, e como ele faz isso? Ele vê as suas amizades do Facebook, se estiver conectado, ele vê os números que você tem, salvo no WhatsApp, ele consegue fazer toda essa matemática aí, então, e além disso, o que ele vai fazer? Ele vai usar, as curtidas, os comentários, as reações de story, as DMs, o tempo que você passa, com o perfil de uma pessoa aberta, e ele começa a entender, quem você conhece, quem você não conhece, e começa a te entregar mais essas pessoas, então esse é um primeiro ponto, e uma coisa muito importante, que eu quero que vocês entendam, é que o Instagram, ele é um negócio, e o modelo de negócio, ele te dá muitas ferramentas, o story é uma ferramenta, de edição de vídeo, de edição de imagem, é um pequeno estúdio, portátil para gravação, você consegue gerenciar lives, e transmitir ao vivo, você consegue postar foto, conteúdo, cara, tanta coisa que dá para fazer no Instagram, e ele não te cobra nada por isso, mas desde o começo, ele acorda, ó, seguinte, eu vou te dar um espaço, para você gerar conteúdo, né, os megabytes e dados, eu vou armazenar tudo isso aqui, eu que pago a conta do servidor, e faço a, toda a conexão com as pessoas, aplicativos, suporte, tudo que você precisar, eu pago a conta, mas por outro lado, vão ter anúncios aqui dentro, e quem quiser ser mais entregue, vai precisar pagar, eu vou entregar a todo mundo que eu entenda, que é relevante, e o que não der para entregar organicamente, aí você paga, então não adianta você achar que o Instagram, é malvado, um moedor de carne humana, eles querem nosso dinheiro, sim, eles querem nosso dinheiro, porque eles são uma empresa, mas a gente sabia isso desde o começo, né, e eles entregam muita coisa de graça, muita coisa de graça, é, e eu fui o que falei logo no começo da live, tem gente que vive do Instagram, tem gente que tira o seu sustento, e da sua família do Instagram, que é uma coisa mais maravilhosa que isso, e normalmente os caras, tem muita gente que consegue fazer tudo isso, sem pagar um real para a ferramenta, imagina se o Instagram fosse sócio, de todo mundo que ganha dinheiro no Instagram, inclusive os artistas, então, é, eu acho que a ferramenta é muito boa, e a gente pode agora, entendendo como funciona o bendito algoritmo, usar algumas coisas a nosso favor, então vamos lá, e para explicar para vocês, o que é esse bendito care, né, então quando eu fui lá no Instagram, eu já tinha bastante conhecimento do que era o algoritmo, a gente estava sempre tentando turbinar aí, os perfis que a gente trabalha, para eles performarem bem, dentro do tal do algoritmo, e quando eu fui lá no Instagram, o gerente me falou, olha, são tantas coisas, são tantos pontos, que nem a gente consegue deixar tudo anotado, e acompanhar o keep track, assim, desses, do algoritmo, porque são, sei lá, 500, são centenas de pontos, que contabilizam o algoritmo, para, para, no dia a dia, então a gente criou o care, que é uma filosofia, que resume, as boas práticas do Instagram, e como você performar bem, no algoritmo, o que é mais importante, e eu vou chegar lá, antes de falar o mais importante, quero dar só mais uma visão geral, assim, para vocês, então algumas coisas que contam, para o algoritmo, e algumas são mais importantes, tem mais peso do que outras, então assim, a curtida é uma coisa que conta, mas o comentário já conta um pouquinho mais, ele tem um peso um pouco maior, salvar a publicação, tem um peso ainda maior, do que o comentário, o tempo que a pessoa passa, vendo uma foto, a gente não tem muita noção disso, mas assim, a gente acha, que só os plays de um vídeo, no feed, contabilizam, mas, você pode ter a mesma pessoa, tem dois pontos, que as pessoas não sabem muito bem, direito de diferenciar o que é, você tem alcance, e impressão, se você vai lá, nos teus insights do Instagram, você consegue ver isso, o que que é, qual a diferença entre os dois, alcance, é o número de pessoas únicas, que você atingiu uma vez, então se teu alcance foi mil, você atingiu mil pessoas diferentes, agora, você pode ter uma publicação, que teve mil de alcance, e mil impressões, e a impressão é o número de vezes, que a postagem foi vista, então entregou em mil pessoas, e foi visto mil vezes, cada pessoa viu uma vez, mas de repente, você fez um post, cara, tão insano, mas tão insano, mas tão insano, que as pessoas voltam várias vezes, para ver, elas salvam, elas compartilham com outras pessoas, o cara entra dez vezes no teu perfil, para rir da mesma piada, aí você tem um alcance de mil, e uma impressão de dez mil, isso já indica para o Instagram, que aquele post performou muito, 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 muito bem, além do número de impressões, o tempo que o cara fica na foto, porque assim, você acha que o Instagram, está só conseguindo medir, o tempo que você assistiu um vídeo, no, my friend, ele vê o tempo que você vê um vídeo, e isso, se você entrar no IGTV, e vê vinte, vinte e cinco, cinquenta, setenta e cinco por cento, isso também está, dando dados, sobre o teu comportamento, para o Instagram, e para a tua relevância, para a relevância de quem produziu o conteúdo, mas também, se você pega uma foto, deixa ela aberta, trinta segundos, um minuto, cinco minutos, você vê ela, por muito mais tempo, isso também está contabilizando, se você acessa o perfil de alguém, fora aquilo de cair em público de remarketing, que aí depois eu vou explicar lá, na mega aula, sobre anúncio para o Instagram, mas assim, todas essas coisas, contabilizam, para conectar, as pessoas, e para entender a relevância, de cada conta, todas as engajações, engajamentos, 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 que acontecem, interações, era a palavra que eu queria falar, todas as interações, que acontecem, troca de DM, quantas vezes você viu um story, se você voltou o story, se você pausou o story, para ler, se você mandou aquele story, para alguém, isso tudo vai contabilizando, quanto aquele conteúdo, vai ser entregue para você, dois pontos importantes, que eu queria frisar aqui também, toda, por que, por que raios, esse algoritmo também, é tão importante, porque tudo que o Facebook, o Instagram, está fazendo ali, é, ajudar, que a experiência do usuário, seja melhor, que ele receba conteúdos, que ele vai interagir, consumir mais, e que ele fique mais tempo, na plataforma, porque é aí, que todos, que estão envolvidos, ganham mais, com, com, mais dinheiro, com os anúncios, com, com o uso da ferramenta, então, a experiência do usuário, vem sempre, em primeiro plano, e, inclusive, se você faz um anúncio, muito ruim, e começa a rodar, esse anúncio, muito ruim, por exemplo, sei lá, ofendendo alguém, você começa a receber, aqueles reports, né, tipo, reportar esse anúncio, os caras não querem saber, eles tiram o anúncio do ar, é muito fácil, ter a sua conta do, 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 gerenciador de anúncios, bloqueada, se você não faz um bom trabalho, ali nos teus anúncios, por quê? Porque ele não quer saber, de ganhar dinheiro com anúncio, ele quer primeiro, priorizar, uma boa experiência do usuário, falei, e a mesma coisa, é, funciona, para o conteúdo orgânico, então, como que você faz, como você consegue, ser mais entregue, pelo Instagram, criando conteúdos, que as pessoas, vão ver mais vezes, interagir mais, responder mais, engajar mais, e agora a gente vai entrar no Care, que vai explicar, esmiuçar, cada ferramenta do Instagram, dentro dessas, desses quatro pilares aí, da consistência, autenticidade, relevância e engajamento, é, então, mas assim, eu quis, quis dar esse overview, o algoritmo, ele é complexo, tem milhares de, centenas aí, de variáveis, e, e um ponto bem importante, a cada postagem que você faz, você como produtor de conteúdo, você tem um, vamos dizer assim, um índice de relevância, da tua página, do teu perfil, a cada post que você faz, esse índice de relevância, vai sendo atualizado, a cada story que você faz, o seu índice de relevância, vai sendo atualizado, então, se você começa a postar stories, muito engajantes, você começa a ficar em primeiro lugar, para um determinado número de pessoas, ali no, na posição dos stories, aquilo aí, é um mix de engajamento, e tempo, né, quem posta, quem postou por último, vai em primeiro lugar, né, os posts mais recentes, e também, tem essa questão do engajamento, para a entrega do feed, é basicamente, postagem a postagem, então, você começa a postar, umas coisas muito ruins, de engajamento, o teu, a tua entrega vai indo, cada vez mais para baixo, se você faz um post que explode, o teu próximo post, você vai ver que vai ter um alcance maior, então, é sempre legal ir monitorando, não ficar, encucado com isso, tipo, agora eu só vou monitorar, o engajamento, de todos os meus posts, porque sempre tem que ser melhor, é, você sempre vai ter que focar, entre, qualidade, e engajamento, o ideal, o mundo, o mundo perfeito, é você ter 100% de qualidade, e 100% de engajamento, mas eu prefiro ter, às vezes, saber que eu estou fazendo um post, que ele tem um engajamento, um pouquinho menor, a interação dele é um pouco menor, mas a entrega tem muita qualidade, do que o contrário, é fazer uns posts toscos, só porque eu sei que vai bombar o engajamento, porque a longo prazo, você não constrói valor, para a tua marca, para o teu perfil, a gente vai falar sobre entregar valor, para a audiência também, então segura aí, mas, é, sempre prezem, a qualidade, e, e aí você, a sua missão, é fazer com que a qualidade, seja insana, e aí sim, aí sim também, o engajamento, ser insano, é, nas tuas postagens, deixa eu voltar, lá para a nossa telinha, e deixa eu ver, se vocês estão, vivos aqui, vamos ver, Reels, era da música, do Simple Minds, chegamos, atrasados, mas chegamos, no Instagram, melhor usar uma página, um perfil mesmo, quando virar página, no Facebook, no Facebook, sempre página, acho melhor, Vitor Garcia, que aula, beleza, galera, vamos que vamos que, estamos chegando no ouro, agora a gente vai entrar aqui, no Café com Tio Zuc, então bora, bora para o primeiro C aqui, né, então o que eu aprendi com a equipe do Instagram, o vulgo Café com Tio Zuc, C que é consistência, deixa eu escrever aqui, aqui no fim, eu deixei o Czão ali, e não coloquei, consistência, então esse é um ponto, que vai ser meio polêmico, galera, pelo seguinte, vamos lá, consistência, quando ele me explicou do consistência, primeiro que você tem dois pontos aqui, que eu acho que são bem importantes de pensar na consistência, que é você ter uma consistência de posts, consistência a gente poderia chamar de frequência, tá, então é uma frequência de posts do feed, fotos, vídeos e carrossel, e uma frequência nos stories, e por que eu separo entre os dois, deixa eu ver, eu até deixei semi aberto aqui, que era uma apresentação que eu tive com o pessoal do Instagram, que são os dados do Instagram aqui, que eles mandaram, depois eu mostro, posso passar rapidinho para vocês aqui a apresentação, mas a questão é, hoje o Instagram, só para vocês terem uma ideia, ele tem um bilhão de usuários cadastrados, mas diariamente, tem 500 milhões de usuários ativos todos os dias, então eles passaram o Facebook, e passaram o Instagram, o Brasil, ah, esqueci de mostrar para vocês, vou mostrar uma bobeirinha para vocês, eu falei do lançamento do Senas, também estou, quem que falou lá, o Sidney falou que eu estou patrocinado do Starbucks, aqui é o patrocínio do próprio Instagram, que eles mandaram para a gente, que é, ah, peraí, cadê a câmera aqui, garrafinha do Senas, que é aquelas garrafinhas térmicas, isso e o caderninho que eu fiz, toda a mega aula do Instagram, foi roteirizada, num caderninho do presente do Instagram, detalhe idiota, mas enfim, lembrei disso, então assim, o que a gente tem com esses dados, que é legal de vocês saberem, desses 500 milhões de usuários ativos, dos 500, não, de 1 bilhão de cadastrados, na verdade, o Brasil é o terceiro maior país do Instagram, se eu não me engano, acho que é Estados Unidos o primeiro, segundo é a Índia, e terceiro é o Brasil, a gente tem 77 milhões de pessoas no Instagram, e aí, uma parada que é muito legal de vocês saberem, é que 50% desse público, ele está trafegando pelo feed e pelo stories, mas tem um outro 50% que está somente nos stories, são pessoas que não rodam nada do feed, nada do feed, eles só vêm em stories, então, eu achei esse dado bem interessante, da gente conversar, porque eu acho que a consistência tem que ser tanto no feed, quanto nos stories, nesse caso, porque a gente sabe que tem uma parte muito grande do usuário, que não está no feed, e eventualmente, olha que doido, você pode estar impactando pessoas completamente diferentes, postando no feed, postando nos stories, então, a recomendação é você estar nos dois, e aí, o que é a consistência? A consistência é a frequência, das postagens, e aí, agora é a hora que o gato vai subir no telhado, e vou explicar para vocês, frequência, que é o seguinte, deixa eu deixar aqui, a consistência é igual, vocês vão entender isso depois, para quem não sabe, um detalhe importante, eu estou fechando em PDF, esse board aqui, e mandando lá no grupo do Telegram, então, eu já fiz preparando telegrantes, mas quem não está no Telegram, entra lá, que você vai receber esse board depois, para ficar com todos esses pensamentos anotados aí, vou compartilhar um pensamento, dois pensamentos com vocês, o primeiro, é que eu reparava, antes de ter esse café com o Instagram, que as grandes contas no Instagram, e aí não vem me jogar exceção, porque quem fica se baseando em exceção, está fazendo cagada, o ouro é você sacar, nesse caso, o que é a regra, não é exceção, a grande maioria, dos perfis grandes, mais de um milhão, um milhão, ou mais, de seguidores, esses caras, eu reparava, isso no passado, antes desse café, que esses caras postavam de duas a três vezes por dia, em média, então uma vez eu fiz um estudo meu, abri uma planilha aqui, cara, separei muitos e muitos e muitos criadores grandes, que estavam com o engajamento explodido no Instagram, alguns musicais, outros fora da música também, e vi que essa galera estava postando de duas a três vezes por dia, eu falei, meu Deus, é muito post, para a média, cara, qual que é a tua média de postar, pensa aí, será que você posta uma vez por mês, a cada 15 dias, uma vez por semana, duas vezes por semana, todo dia, eu vejo que a média dos artistas é muito, muito, muito baixa, as pessoas têm muito medo de fazer overposting, de postar muito, e eu reparava essa média aqui, e teve vários perfis que a gente postava muito, e teve muito resultado, mas era uma dúvida que eu tinha, e essa dúvida foi respondida nessa visita do Instagram, e vocês vão saber agora a opinião da equipe do Instagram, sobre a questão da consistência e frequência de postagem, o gerente do Instagram me falou o seguinte, que eles têm uma, vamos dizer assim, uma linha, que é o produtor eventual de conteúdo, e tem a linha, acima dessa linha do produtor eventual de conteúdo, esse cara aqui, o primeiro cara é o ser humano comum, e o segundo cara, é o produtor de conteúdo, a entrega desse cara, do produtor de conteúdo, ela é maior, tende a ser maior do que a desse cara aqui, e para você estar nessa linha do produtor de conteúdo, são seis conteúdos, em média, seis conteúdos novos no feed, por semana, e aí é a hora que eu sei que muita gente vai se desesperar, porque tem muita gente que não está fazendo esse tipo de conteúdo, e calma para dar o as, que a gente já vai falar sobre isso, e como gerar conteúdo, e tudo mais, para o meu espanto, é muito, muito, muito menos conteúdo, do que o que eu reparava, nas contas milionárias, que é aqueles, de um a três conteúdos por dia, a gente está falando de um conteúdo e meio, um pouco menos de um conteúdo e meio por dia, e é aquela dúvida que eu tinha, vocês manjam a propaganda da Tostines, vende muito porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende muito, eu nunca sabia se os caras, eu tinha essa dúvida, porque eu estava sempre medindo e testando os posts, e era uma discussão eterna, que eu tinha com outros influenciadores, e outros músicos, e outros artistas, e cada artista tinha a sua medida, a sua ideia e tudo mais, peraí que eu joguei aqui, de novo, a Mônica contra a regra veio aqui, e me falou, olha, o seu quadrado está na frente da escrita, nossa, e lascou porque eu deixei pouquíssimo espaço para escrever aqui, então deixa eu tentar ver o que eu posso fazer, mas na verdade não há muito, deixa eu ver se salvou aqui, eu vou ficar escrevendo e apagando, escrevendo e apagando, e eu prometo que no PDF eu não vou estar aqui, e eu deixo o textão maior para vocês, mas é isso aqui, então consistência é igual frequência, e aí você tem a linha de um produtor eventual, de conteúdo, que ele entende que não é um produtor mais profissional, e você tem esse produtor, um produtor de conteúdo mesmo, seja ele artista ou não, que vai estar acima dos seis conteúdos novos por semana, e ele vai conseguir ativar a entrega de uma maneira um pouco diferente, um pouco acima da média, e isso no feed, tá galera? Nos stories, a recomendação é diária, por quê? Porque todo dia o público nos stories, o público nos stories está se renovando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e o stories, ele tem a questão do engajamento, e do tempo, então por exemplo, uma coisa que eles comentaram lá também, é você tentar, tentar, deixar, separar os teus stories por experiência, então você faz blocos de stories com experiências diferentes, então acordei, e aí fui para o estúdio gravar uma parada, você pode fazer cinquenta stories lá no estúdio, mas a tendência é que você vai perdendo a audiência a cada story, sempre o primeiro começa um pouco mais forte, e os últimos vão ficando mais fraquinhos, então se você consegue contar toda aquela experiência do estúdio, até três stories, no máximo cinco, você está num padrão bem legal, pela experiência do Care, pela proposta do Care, mas aí beleza, você foi no estúdio, gravou e tal, e aí você foi, fez uma sessão de fotos, e depois foi comer num restaurante, e fez um publi lá no restaurante, então são três stories no estúdio, três stories, três a cinco stories na sessão de fotos, e mais três a cinco stories no restaurante, se você condensa essas experiências, deixá-las um pouco mais curtinhas, mesmo que sejam três, quatro, cinco experiências por dia, você está tendo uma média bem bacana, bem consistente, bem legal, sem cansar o teu público, e aí a gente tem que prender a atenção, e fazer o stories ser realmente uma entrega legal, engajante, interessante para quem está vendo, teve uma frase que eu vi esses dias, que é assim, ninguém acompanha novela chata, então se o teu conteúdo é chato, ele é boring, ele é desinteressante, as pessoas tendem a não acompanhar, para a gente conseguir criar essa audiência, essa audiência, a gente precisa cativar ela, a gente precisa fazer um conteúdo ser interessante, e aí até eu separei um livro, para falar sobre isso depois, deixa eu ver como estamos aqui, Marcos, você está na frente de sua anotação, arrasou a explicação, algoritmo, já não está mais monstruoso, stories contam como esses seis conteúdos no feed, não, Ferreira, não conta, stories é diário, e feed é também um por dia, para você bater mais ou menos seis na semana, já o stories é todo dia, de três a cinco por experiência, como eu expliquei agora, então o resumo é, na parte da consistência, está presente nos stories todo dia, e buscar no feed está presente, e aí você pode variar os tipos de conteúdo, você pode fazer foto, você pode fazer carrossel, que são aqueles que arrastam para o lado, você pode fazer vídeos, agora você tem o IGTV, e você pode mandar uma prévia do IGTV para o feed, e agora você pode mandar uma prévia, você pode mandar o Reels para o seu feed, você tem mais essa opção, afinal eu vou falar rapidinho sobre o Reels também, então você tem muitas opções, de manter o teu feed ativo hoje em dia, e uma parada que eu quero falar para vocês, é cara, esqueçam do overposting, esqueçam do overposting, do postar demais, por quê? eu vou falar para vocês, foquem toda a atenção, foquem toda a atenção de vocês nesse trechinho aqui, eu vou até ficar grandão, rapidão, que é o seguinte, a única pessoa que recebe 100% dos seus posts, é você, de novo, de novo, a única pessoa que recebe 100% dos seus posts, é você, então a gente tende a ficar grilado, cara, que se eu postar muito, as pessoas vão ficar recebendo, e eu não gosto quando eu recebo muito conteúdo de alguém, o que eu faço, muito chato, não quero incomodar as pessoas, cara, esquece isso, esquece isso, por quê? de novo, a única pessoa que recebe 100% dos seus conteúdos, é você, eu já tive tanto problema com isso, as pessoas ficarem com medo de postar, e não funciona assim, por quê? de novo, lembra do termômetro, de 100%, deixa eu me enquadrar melhor aqui, mão pra cá, mão pra cá, beleza, de 100% da tua audiência, vão ter sempre um 5% ali, no máximo, que vai ser aquele, o pessoal da tua bolha, eu vou fazer uma conta aqui pra vocês, você tem 5 mil seguidores, de repente desses 5 mil seguidores, vai ter 5%, 250 pessoas, que vão receber todos os seus conteúdos, teu pai, tua mãe, avô, tio, cachorro, aquelas pessoas que comentam tudo, são os seus super fãs, essas pessoas vão acabar recebendo mais, porque elas engajam com tudo que você posta, aí digamos que tem mais uns 5% ali, mais uns 250, que vão receber uma vez por semana, uma vez por mês, um conteúdo seu, depende de quanto você posta, tem gente que tá postando uma vez por mês aí no feed, e aí ele vai ver você de vez em quando, e deve ter mais umas 4.500 pessoas ali, que tiver uma vez por ano, os outros 90, 80% da tua audiência, não recebem o teu conteúdo, por quê? Porque tem uma questão de timing, às vezes o cara não tava online na hora que você postou, ou um, dois dias depois, tem gente que não entra todo dia no Instagram, tem gente que não olha os stories, tem gente que só olha os stories, então as pessoas estão transitando, é um ambiente de atenção, e se você não tiver batalhando, pra entregar pra esses teus 10%, e buscar novas pessoas dentro da tua própria audiência, você tá fora do jogo, sacou? Então assim, não existe overposting, porque você nunca vai atingir 100% da tua audiência, se tiver atingindo 10%, você já tem que ficar feliz, porque não é fácil de chegar numa audiência, organicamente nessa audiência, então não tenha um medo, de postar os seus conteúdos, e postar com mais frequência, eu tenho certeza, e aí tem uma parada falando de propósito também, eu tenho certeza que tem um monte de gente, precisando do seu conteúdo agora, querendo se conectar, querendo saber de você, e o conteúdo não chega nessa pessoa, e a nossa missão como produtor de conteúdo, é entender o algoritmo, trabalhar o algoritmo, e entregar, 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 que uma hora a gente chega naquela pessoa, que precisa do nosso conteúdo, tá bom? Então sem medo do overposting, pode subir, que vai dar boa, vai dar boa, confia em mim. Vamos voltar, vamos voltar, deixa eu achar aqui a ferramenta, plau, voltei para a minha telinha, vamos lá, vamos no A, de autenticidade, caraca, estamos chegando, na uma hora e meia de live, vou ser mais rapidão aqui galera, porque eu sei que, que é punk, para vocês, para a gente chegar nas perguntas e respostas, tá bom? Quem tiver comigo aí no final, eu vou responder tudo, para vocês no final. Então, autenticidade, o que é a bendita autenticidade, e quem estava na Mega Aula 1, lembra que eu falei do, do Seja True, né? Que é um dos nossos princípios, dos hackers da música. E aqui, para o Instagram, ele deu o exemplo, o gerente de relações do Instagram, falou sobre o caso do Cristiano Ronaldo e do Neymar, porque antes de trabalhar com música e com artistas, ele trabalhava na área de esportes, relacionamento com esportes. e ele contou que muito tempo atrás, o Cristiano Ronaldo, quando começou a ter contato com a equipe do Instagram, falou, pô meu, como, eu sou um, eu já ganhei mais vezes, ganhei o prêmio de melhor jogador do mundo, a minha marca, hoje, é maior do que a marca do Neymar, dentro do esporte, dentro do futebol, porque, o Neymar tem mais seguidores que eu, não faz sentido, foi a pergunta dele, para a equipe do Instagram. E a equipe respondeu, simples, porque o Neymar, é mais autêntico que você, nas redes sociais, porque, o Neymar, ele mesmo postava e controlava as redes dele, enquanto o Cristiano Ronaldo, tinha uma agência, contratada, para fazer os posts para ele, então, as fotos eram maravilhosas, editadas, design, legendas, textos e tal, mas é uma parada muito fria, que não tinha autenticidade, que não tinha conexão. E aí, eles falaram, cara, o Neymar, posta foto da meia furada, com o dedão para fora, fazendo churrasco com os amigos, cantando pagode, jogando videogame, ele é ele, ele é autêntico. E as coisas que as pessoas estão vendo, do Neymar no Instagram, elas só conseguem ver no Instagram. Não passa no Globo Esporte, esse conteúdo, só está lá. E o seu não, o seu é um conteúdo institucionalzão, que é só ligar a ESPN, que a gente acha. E aí, ele falou, caraca, tipo, deu aquela derretida na mente dele, como eu espero que esteja derretendo a de vocês. E aí, ele é um cara muito drivado, muito obstinado, disciplinado, determinado, ele falou, então, beleza, então, vou fazer esse negócio acontecer. Foi lá, demitiu a agência, pegou o controle do Instagram dele e começou. Postar foto, família, backstage, filhos, mulher, dia a dia, trabalho, valores, missão, motivar as pessoas, acreditar no seu sonho, trabalhar, mostrar a rotina dele, aí ele começou a fazer lives, e as lives dele ficavam bem famosas, inclusive, porque ele entrava ao vivo e sempre trazia um fã para falar com ele ao vivo, para o cara que tem milhões e milhões de seguidores e estava sempre lá, fazendo rodízio de pessoas nas lives e conversando. E eu até separei aqui, quais são as ferramentas mais autênticas, dentro da plataforma do Instagram? Os stories, os reels, e as lives. E eu já vou falar um pouquinho o porquê. Mas antes eu quero falar o resultado do Cristiano Ronaldo. A hora que ele colocou tudo isso em prática, ele explodiu. E hoje ele é a maior conta do Instagram do mundo. Fora a conta do próprio Instagram, que tem 340 e tantos milhões de seguidores, a conta do Cristiano Ronaldo tem acho que, não lembro se é 270 ou 230 milhões, mas é gente para raio, é muita gente. E ele é a maior conta pessoal do Instagram. Eu acho que o Neymar é tipo o décimo do mundo, tem cento e poucos milhões, o que é muita coisa também. Acho que ele é o maior brasileiro no Instagram, sem dúvida. Mas como que o Cristiano Ronaldo conseguiu fazer tudo isso? E aí eu vou falar um pouco sobre essas ferramentas de autenticidade. Quando você tem uma foto no feed, normalmente você tem mais tempo para trabalhar aquela foto e aquele vídeo. Você pode gravar, editar, mexer na cor, pensar na legenda. Então você consegue fazer um trabalho em cima daquilo. Os stories, não. Você pode até fazer um story editado, com texto e tal, mas o lance do stories é que você arrasta para cima e começa a filmar. Você pega a ação na hora que ela está acontecendo. Você faz poucas edições e a pessoa sente que está ali com você no bastidor. Você vai fazer um show, você pode postar uma foto maravilhosa de como foi o show no feed. Ou um vídeo que resume super o show, faz um teaser maravilhoso. Mas nos stories a pessoa está dentro do camarim com você. Ela está ali no estúdio com você, de repente ouvindo em primeira mão, sentindo o que você está sentindo. É o Big Brother da vida real, da realidade mesmo, que todo mundo tem no seu próprio celular. Então os stories são muito autênticos. O Heels também, apesar de ele ser uma ferramenta que você tem mais edição, mas eu acho que por natureza e pela pegada do TikTok também, o Heels acaba sendo uma ferramenta que ficou muito autêntica. As pessoas mostram muito o dia a dia e a coisa mais nu e cru ali, mesmo que brinque com os efeitos. Mas eu quero falar da grande ferramenta da autenticidade do Instagram, que são as lives. E tem muito artista não fazendo live aqui. E eu vou falar por que a live é a ferramenta que mais bate na autenticidade. Porque na live não existe barreira nenhuma entre você e o teu fã. No feed você faz a foto fria, edita e posta depois. Nos stories você arrasta, liga a câmera, grava e depois posta. Mas na live é o que é. Eu estou aqui ao vivo com vocês. Qualquer comentário que acontecer eu vou reagir na hora. Vou reagir cinco segundos depois quando aparecer na minha tela. Então não existe barreira entre nós. Tem o meu computador e o seu, mas a gente está aqui ao vivo. Eu estou vendo quem está aqui. Eu estou conversando com vocês. Então é a ferramenta que realmente é a menor distância entre o criador e quem está consumindo o conteúdo. E eu acho que foram nas lives que o Cristiano Ronaldo ganhou a audiência dele. Realmente estourou essa questão da autenticidade. E eu quero falar só sobre um bloqueio que eu sinto que as pessoas têm para fazer live. Por exemplo, agora estamos aqui com 64 pessoas. Pô, não lembro se na minha faculdade, acho que na minha faculdade talvez, quando eu tinha umas salas bem cheias. Eu tinha umas matérias assim, sócio-linguística na USP tinha tipo 20 pessoas. Mas tinha algumas matérias que eram mais cheias, que juntavam bastante gente e devia ter 60 pessoas. Então, cara, eu estou falando para uma sala cheia, cheia, cheia de gente. Mais um pouquinho aqui é um pequeno auditório. Então, eu acho que o artista e os artistas em geral, eles se preocupam muito com isso, com o quórum. E eu falei isso em outros vídeos. Acho que em protesto do primeiro seguidor, o que o seu público quer ver nas redes sociais. A gente não tem muita noção, mas muitos de vocês aí se abrirem uma live e tiverem duas, três, quatro, cinco pessoas ao vivo o tempo todo. Quando você encerra a live, ele te fala, olha, passaram 50 pessoas pela sua live. Aqui mesmo, na hora que a gente desligar, ele vai me falar, tem 60 pessoas ao vivo, mas passaram 300 pessoas do começo ao fim da live. E a gente pra caramba. E 50 pessoas a gente pra caramba, 10 pessoas a gente pra caramba, 100 pessoas. Coloca 100 pessoas na sua frente agora e faz um voz de violão. Cara, uma puta plateia. Então, eu acho que a gente se perde um pouco no jogo dos números, dos mil, dois mil, cinco mil, dez mil, não sei quantos milhões, blá, 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 blá. E esquece que por trás de cada número tem uma pessoa real que tá dando a atenção dela pra gente no mundo. Inclusive, eu vi ali uma estatística da apresentação do Instagram que é, apesar de ter gente que fica o dia inteiro, a média da população fica 23 minutos na plataforma todo dia. Então, é muito pouco. Na verdade, se vocês estão aqui passando uma hora e meia comigo, alguns de vocês vão ficar até o final, cara, é uma atenção muito, muito, muito grande. Saibam que eu valorizo todos vocês que estão aqui comigo. E eu sei quanto o minuto de vocês é importante, a hora de vocês é importante. E eu acho que vocês precisam sempre valorizar o tempo da audiência de vocês. Então, você vai entrar numa live, tem cinco pessoas te acompanhando o tempo todo, dez, vinte, cinquenta, isso é muita gente. Não desmereçam essa audiência, não tenham medo. Hoje em dia ainda você faz a live, você joga pro IGTV, as pessoas veem depois. Essa live aqui vai ter gente que vai ver amanhã. Já falei que ela não vai ficar pra sempre no ar, mas olha só o poder que isso tem. Então, tenta colocar uma rotina de lives. Eu já sugeri isso pra alguns artistas que fazem consultoria comigo. Você pode fazer uma live, ah, você vai lançar a música na sexta, na quinta-feira, perto da virada, faz uma live, conversa com a tua audiência, fala da expectativa da música, fome foi gravar, toca um trechinho pra galera, sentir assim, uma espiadinha. Você pode fazer lives, uma coisa que eu bato muito, faz live com interação com outros artistas, entra dois artistas e um troca ideia com o outro, depois cada um toca uma música. É difícil tocar, os dois ao mesmo tempo não rola, mas cada um toca uma e nisso a audiência de um tá passando pro outro e vai fortalecendo. E assim, não existe, quando você tá num mercado de nicho semelhante, não existe competição. Porque quando você tá sozinho, não acontece. Um artista que existe, só um artista dentro de um segmento, ele não acontece. porque ele não tem espaço no rádio, na TV, na imprensa, não tem playlist nas plataformas. Você vê, por exemplo, esse segmento pop leve que tá crescendo. Sei lá, a pop leve mesmo, o playlist deve ter o quê? 200, 300 mil pessoas. Eu lembro quando ela surgiu, tinha 100 mil pessoas, 100 mil ouvintes. Quanto mais artistas dentro desse segmento se fortalecem, daqui a pouco vai ter um milhão de ouvintes nessa playlist. Isso é muito melhor. Então, é melhor que a gente tenha mais artistas dentro de um segmento. Quando você tem um único artista dentro de um segmento, esse segmento ruim, como aconteceu com alguns estilos musicais há pouco tempo. E acho que é isso, acho que encerramos a autenticidade. Prometi pra vocês que eu ia dar uma acelerada aqui, então eu vou agora pra relevância. Relevância, talvez a ferramenta mais importante pra relevância dentro do Instagram hoje seja o IGTV. apesar de todas, posts, lives, todas buscam ter relevância na questão da entrega de valor pra sua audiência e eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas lembram que eu falei pra vocês lá atrás que o YouTube, por exemplo, é uma ferramenta que você consegue achar os conteúdos, né? Você digita lá algum tema e você encontra vários vídeos relacionados àquilo. E no Instagram não é tão fácil encontrar conteúdo. E olha como eu já falei pra vocês, olha como o Instagram é inteligente. Assim como eles viram que as pessoas estavam mudando o tipo de consumo de conteúdo com o TikTok e foram lá e criaram o Reels e teve o Snapchat e os Stories, o IGTV é um tipo de resposta ao YouTube. Hoje, o maior buscador do mundo é o Google e o segundo maior é o YouTube que é do Google, né? Então o Facebook e o Instagram não é uma ferramenta ainda, não são ferramentas tão interessantes pra você encontrar conteúdo, mas eles querem ser e o IGTV é um passo nessa direção. Então, eu lembro que o que quando eu fui nessa reunião, o gerente do Instagram perguntou, ah, por que você não publica o clipe do artista no IGTV e faz um clipe vertical? E na hora, minha resposta foi, falta monetização. E ele respondeu, espera que vai sair a monetização. E tá pra sair agora a monetização do IGTV. Então, o IGTV vai ter propaganda e você vai poder anunciar no IGTV e vai poder, quem produzir conteúdo no IGTV vai monetizar em cima dele, assim como é no YouTube. As lives também serão monetizadas num padrão muito parecido com a Twitch. Então, você vai entrar lá na tua live, vão ter uns badges que são uns selinhos que as pessoas podem comprar por alguns reais e ele doa esse selo pra quem tá fazendo a live. Então, você vai poder fazer lives monetizadas no Instagram bem em breve, assim como o IGTV também será monetizado. E qual que é o lance da relevância que eu quero chegar pra vocês? Por que o IGTV é mais relevante que o Stories? Porque o Stories ele vai ficar 24 horas no ar. Você pode agora, até uma busca por aumentar a relevância dos Stories é criar o highlight. Pra quem não sabe, são aqueles destaques que você pode pôr no seu perfil e manter os Stories lá eternamente. Mas a dinâmica, o princípio da dinâmica do Stories é que ele vence em 24 horas. E um post no feed também some depois de um tempo. Então, eu quero que vocês pensem a seguinte reflexão. Você posta um vídeo no YouTube hoje, quanto tempo você vai render em cima dele depois? Você pode render em cima de um vídeo que tem 5 anos e as pessoas ainda estão encontrando aquele vídeo e vendo aquele vídeo e vendo aquele vídeo e gerando monetização e tendo acesso. Já no Instagram, você faz um post. Quanto tempo depois ele perde a sua relevância? Às vezes, de um dia pro outro. Às vezes, duas semanas depois ninguém mais lembra daquele post lá atrás, perdido no teu perfil. Então, o IGTV é uma forma de você criar um catálogo dos seus conteúdos mais relevantes e que, aos poucos, o Instagram está melhorando a procura e entrega de conteúdos. Inclusive, eu lembro quando a gente foi lá que eles mostraram uma ferramenta que era tipo uma... Aqui, na tua base, ficava tipo um foguetinho que eram os conteúdos sugeridos pra você. Mas isso só apareceu pra algumas pessoas. Eu tô com um conteúdo de explorar aqui no Music Hacks diferente do do meu pessoal. O explorar tá em lugares diferentes. Então, eles tão sempre testando com algumas contas, alguns tipos de ferramenta. E essa do IGTV é um, por exemplo, essa ferramenta do foguetinho aí que eu não sei se vai decolar mesmo ou não, mas é basicamente isso. Eles tão aprimorando a procura de conteúdos pra que você poste um cover, por exemplo, ou um clipe ou um making off no teu IGTV e ele continue relevante ao longo dos anos. Então, isso é o que é o R do Care e ele tá muito pautado no IGTV. Tem essas novidades que eu queria trazer pra você. E a última coisa que eu queria falar rapidinho, que é ser relevante pra mim é entregar valor. Eu espero, muita gente falou que essa live tá legal e eu espero que eu esteja aqui entregando valor pra vocês. E é basicamente isso que a gente faz todos os dias em todas as postagens eu tento criar um filtro da relevância que é esse conteúdo que eu tô fazendo agora ele é relevante? Ele vai trazer valor pra alguém que vai clicar, assistir, comentar, visualizar, vai virar alguma chavinha na cabeça das pessoas? Então, eu busco esse filtro da relevância em todos os conteúdos que eu faço. Ser um artista nem sempre é fácil você criar esse filtro e eu vou explicar por quê. Pra quem já viu o vídeo das três coisas que as pessoas procuram na internet que é o vídeo que tá no nosso YouTube que o seu público procura nas redes sociais. Eu comento, eu vou passar voando por esse vídeo porque eu sei que alguns aqui já viram. as pessoas procuram basicamente três pontos nas redes sociais. Elas procuram um, se informar ou se educar e é basicamente isso que é o tipo de perfil do Music Hacks, é um perfil informativo educacional, a gente entrega conteúdo pra que as pessoas desempenhem melhor em alguma atividade e isso na música é um pouco mais raro, isso serviria talvez pra perfis de professores de música e principalmente se você for um artista mesmo, for um lançamento de música, algo no tipo palavra cantada, assim, que é um infantil e aí tem um viés educacional bem forte. Mas pra um artista que tá lançando música, eu enxergo que você cai nas duas, possivelmente, nas outras duas categorias, que é o entretenimento e diversão, que é a coisa mais descontraída, relaxada, são as pessoas que vão lá curtir o Nine Gag, curtir a dancinha do TikTok, curtir a bobeirinha, às vezes curtir uma música mais safada, mais dançante, o funkão, o sertanejo e tudo mais. Tem sertanejos que entram e fãs que entram na outra categoria, mas tô falando via de regra. Então, uma categoria é do entretenimento, diversão, extroversão. E a segunda categoria é quando a pessoa tá buscando conexão, conexão de alma, emocional, sentir um arrepio, enfim, ela procura algo mais profundo. Tem artistas, por exemplo, o João Klein, ele é um artista que visivelmente é muito fácil de ver que ele tá na categoria conexão. Ele pode até fazer umas brincadeirinhas, ele postou uma vez um rio assobiando lá com um amigo, fazendo abertura de voz no assovio, isso é um super, abre um pouco a linha editorial dele, mas o foco dele obviamente é a conexão, pelo tipo de música que ele faz. E vão ter outros artistas que tem essa linha e vão ter outros artistas que vão ter a linha mais do entretenimento e vão ter artistas que vão ter as duas. Eu acho que a primeira coisa que você precisa sacar é qual a sua linha editorial. Provavelmente vai ser uma dessas duas que eu falei. Quando você entende isso, você já sabe que tipo de conteúdo que você pode gerar pra entregar valor. Será que a pessoa que tá no meu perfil ela tá querendo ter um break, assim, pô, ela teve um dia de trabalho difícil, ela tá querendo, cara, afrouxar a gravata, relaxar, descontrair? Então, de repente, tem uma série de tipos de conteúdo que eu posso fazer com essa finalidade. Se a pessoa tá procurando um tipo de conexão, cara, tipo, emergir em algo, ter alguma parada mais profunda ali naquele momento, eu posso gerar outros tipos de conteúdo em cima disso. Então, assim, eu já vi a pergunta do Vitor aqui, o artista pode estar nas duas categorias. Talvez você tenha que descobrir qual que é o balanço de percentual de uma categoria e de outra categoria que você precisa ter. mas o ponto é, a partir do momento que você entende essa linha editorial, você sacou como gerar valor pra tua audiência. E esse tem que ser o seu foco, é isso que é ser relevante, basicamente. É você entregar um conteúdo que vai fazer bem pra pessoa que tá do outro lado. Seja divertir ela, seja gerar reflexões e aprofundamentos nela, depende da tua linha. Mas, tem, e aí vem um ponto que a gente vai falar dali a pouco, que é a questão do dar, 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 dar e pedir. Tem muita gente que não tá entregando valor, tá só pedindo. Faça o meu pre-save, faça o meu pre-save, assista o meu clipe, ouça a minha música, me segue aí de volta, curte aqui, comenta aqui, blá 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 blá. Isso é só pedir, 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 pedir. E muitas vezes você não tá entregando. E esse pode ser o problema do teu engajamento. Então, a gente precisa procurar entregar valor pra nossa audiência. Isso que é ser relevante. E daqui a pouco eu posso falar um pouquinho mais pra vocês sobre isso. vou chegar no último item do care, o E, do engajamento. Não lembro se eu anotei no outro, vou anotar aqui. O engajamento é qualquer interação que você gere entre você e a sua audiência. E aí aqui eu separei praticamente todas as ferramentas, o feed, os stories, as lives, as DMs, os reels. Você pode gerar engajamento em tudo. E aí tem alguns pontos importantes pra vocês saberem sobre o engajamento. O engajamento é qualquer interação que existe entre você e o usuário. Uma coisa que eu quis deixar anotada aqui é o CTA, que é um nome bonitão em inglês, pra uma coisa chamada call to action. E que, na verdade, é chamada pra ação. O que é a chamada pra ação? O que eu descobri nessa parada do CTA? Eu sabia muito antes de ir no Instagram e já usava isso pra caramba. E lives reforçaram muito isso. Que é, quando você dá, quando você dá uma sugestão ou comando, a sua audiência tende a responder muito mais. E eu sei que eu devo estar na frente, eu vou tentar acertar aqui. Peraí. Deixa eu ver se foi. É, acho que foi. Então, o que que acontece? O que que é a chamada pra ação? É quando você deixa uma pista e essa pista pode estar na legenda da foto, pode ser algo que esteja inclusive na imagem, pode ser nos stories, um sticker, uma mensagem. Você deixa uma pista, você deixa uma sugestão, você deixa um comando pro cara engajar com você. E quanto melhor você for na sua narrativa, na sua contação de história, mais você vai fazer isso de maneira sutil. Ou seja, se tem o cara perceber que você tá aqui ou comenta aqui embaixo pra ele perceber que você tá só querendo comentário pra conseguir engajamento, que ele é só mais um número pro seu algoritmo. As pessoas querem se sentir valorizadas, sentir que você entregou valor, que você respeita elas. Então, respeite e realmente faça CTAs, é uma arte fazer CTAs, faça CTAs realmente incríveis e que de repente vai despertar alguma coisa em quem tá do outro lado. Então, eu vou comentar, vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem o que é CTA. Digamos que eu tô lá de boa, fui na praia após pandemia e aí tinha uma praia maravilhosa na minha frente e eu tive um momento meio espiritual ali, uma parada de conexão com aquela natureza e eu bati uma foto surrealmente linda. E aí, na primeira opção, eu fui lá, eu vou apagar aqui, galera, senão não vai dar pra escrever. E aí, na primeira opção, eu fui lá e eu só, eu postei a foto maravilhosa do mar, paisagem incrível, surreal. E aí, eu só postei assim, imensidão, imensidão do mar. Coloquei assim, hashtag imensidão do mar na postagem. Na segunda vez, eu fiz exatamente a mesma foto, só que eu escrevi assim, hoje, vim pra praia e percebi é, e foi mágico. Percebi que esse lugar é o meu favorito no mundo. Você sabe qual é o seu? Me conta. E aí, sei lá, algo assim. E aí, você pode até colocar e termina com imensidão do mar. Enfim, inventei aqui na hora, galera, mas o ponto é, olha só que diferente, o mood das duas postagens é meio parecido, porque a foto é maravilhosa e aí, não é imensidão do mar, óbvio, porque é uma coisa reflexiva, mas no outro você fala, hoje eu vim pra praia e, cara, foi mágico, eu percebi que esse é o meu lugar favorito no mundo. Você sabe qual que é o seu? Me conta aí, quero saber, quero saber sobre você, me conta mais, vamos conversar, sei lá. Qual que você acha que vai ter mais comentário? Provavelmente o segundo, por quê? Porque o segundo tem uma chamada pra ação, ele tem uma sugestão e ele tá, basicamente, sugerindo com muita sutileza ali pra gerar esse engajamento. Então, é surreal a diferença que você vai ter e, principalmente, pensa no empilhamento que isso vai gerando quando você começa a ter posts com CTA com cada vez mais comentários e mais engajamento e mais reações nos stories porque você colocou uma boa CTA, você vai empilhando esses resultados. Então, comece agora, se você pudesse dar uma dica prática, comece a usar, pensar em boas CTAs, sacar quando tá chegando uma boa CTA na sua direção e uma CTA ruim é essa que é óbvia, que parece grosseira, assim, acho que o grande lance é você saber como colocar isso dentro da tua narrativa, da tua história, da tua novela e da vida real e vai fazer muita diferença nos resultados pra vocês. E eu coloquei por último aqui uma atenção nos stories. Os stories, eles são uma máquina de criar engajamento. Acho que essa, se eu fosse falar a função dos stories hoje no Instagram, o grande cara do engajamento tá aqui. Por quê? Porque os stories são muito diretos e você tem muitas e muitas e muitas opções com aqueles stickers. Então, quando você cria um stories, primeiro, quando você cria um stories, você consegue editar um milhão de coisas nos stories hoje em dia, ele é quase um Photoshop na tua mão ali, você muda fontes, cores, eu juro, eu edito foto hoje em dia, várias coisas em fotos e artes pelo próprio stories, assim, depois você vai pegando a manha. E você tem muitas opções de engajamento através daqueles stickers, quando você arrasta pra cima o sticker, são aqueles de perguntas, termômetro, quiz, você consegue responder e fazer perguntas com músicas, inclusive, tem sticker de música, então tem muita opção nos stories, ele é o grande ouro, ele é uma máquina de engajamento. De novo, eu vou fazer, eu prometo pra vocês que eu vou fazer uma mega aula só com as ferramentas mesmo, a gente vai abrir os stories, vai ver o que cada sticker pode fazer, eu vou trazer cases de artistas da música que usaram, inclusive naquela palestra que tava aqui no Instagram, é só sobre música, e eu posso trazer alguns exemplos pra vocês dali, mas a gente tá quase batendo as duas horas e eu não vou, eu sabia que não ia conseguir chegar nessa parte técnica pra vocês hoje, mas eu acho que basicamente se vocês seguirem, montar um planejamento pras redes de vocês, seguindo o care, isso aqui já vai dar um resultado absurdo pra vocês, buscar ter consistência, seis posts no feed, e de novo, não é pra fazer post ruim, galera, só pra fazer, procura ser relevante, procura sempre manter primeiro a excelência e depois a frequência, tá nos stories todos os dias, ser autêntico através das lives, dos stories, não ficar querendo mostrar a vida real, vida perfeita, deixar pra fazer um post por mês, porque é aquele dia que você tá com a roupa bonita, num lugar bonito, seja autêntico, não tenha medo de ser você, relevante, postar conteúdos de aprofundamento no IGTV, postar seis posts por semana com bastante qualidade, pra você ser relevante, pra você entregar valor pra sua audiência, e o E, que é esse engajamento, buscar fazer CTAs boas, engajar nos stories, nos reels, buscar interações de uma forma elegante e bonita. Além disso, tem aquilo que eu falei sobre público pra vocês, quente e frio e atenção, e principalmente aqui, as filosofias, todo artista é criador de conteúdo, vocês precisam eliminar essa barreira e se lembrar que a gente tá no novo paradigma da criação de conteúdo, as redes sociais nunca irão embora. Quis fazer esse resumão aqui pra gente chegar no que, basicamente falar pra vocês o que não ficou pra hoje e agora eu vou dar umas quick tips aqui, umas coisas que eu separei rápidas pra vocês já colocarem em prática também e terem resultado. Então, o que ainda vamos falar pra não ficar tão longo hoje? Eu prometo que vai ter uma mega aula só sobre distribuição de conteúdo orgânico, ou seja, como vocês vão pegar esse conteúdo que a gente mais ou menos discutiu hoje, como vocês vão criar em cima do care e como a gente vai fazer ele chegar a mais pessoas. Isso requer, cara, isso é uma arte, né? Eu comentei com vocês, agora, por exemplo, a gente tá fazendo o anúncio das mega aulas, né? Então, a gente tem tido um alcance de distribuição de conteúdos de anúncio no Instagram, mas até agora, antes da mega aula, a gente tava fazendo uma distribuição de conteúdo orgânica, batendo de 300 a 400 seguidores semana no Music Hacks, só com unha, contato, contato no sentido de mensagem, se expor, buscar entregar valor, falar, entregar, tem uma série de táticas aqui pra aumentar toda a distribuição de conteúdo orgânica, e a gente pode fazer uma mega aula só sobre isso. E eu também quero falar sobre conteúdos e anúncios no Instagram e no Facebook. só que essa aula inclusive tem uns pré-requisitos meio básicos que a gente precisa ter sobre gerenciador de anúncios, criação de públicos, tem uma série de coisas que vocês precisam saber. A pior coisa que vocês podem fazer é aparecer aquela mensagenzinha, olha, 90, esse post está performando 80, 95% melhor do que a maioria dos seus posts, clica aqui pra promover, aí você vai lá e promove, normalmente você chega em uns públicos que não são bem segmentados, não é uma entrega boa, não é a melhor forma de fazer anúncios, segura o dinheiro aí que daqui a pouco a gente vai ter uma mega aula só sobre anúncios no Instagram e vocês vão ver que quando você aprende a anunciar é o ouro, é o ouro, é o ouro, funciona muito, muito bem. Recentemente, assim, eu tenho feito campanhas de pré-save que a gente consegue, cara, mil cliques de pré-save a 100 reais, é muito, muito, muito mais barato se bem feito, se feito em cima do público certo do que às vezes fazer aqueles sorteios de produtos e coisas que a galera tem feito para incentivar o pré-save, então eu prometo que a gente vai fazer uma aula só sobre isso e a gente vai destruir os anúncios também. E a gente vai fazer uma sobre os passo a passo de todas as ferramentas, Reels, Stories, Feeds e tudo mais, tá bom? Agora eu vou dar o Quick Tips e depois eu vou chegar na parte Fucking Bonus Time, baby, que é a parte da verificação da conta no Instagram, que eu sei que muita gente quer saber como isso funciona. Então, as primeiras dicas que eu separei para vocês aqui, primeiro busquem ter uma bio incrível, eu vejo que tem muita gente com a bio feia, bagunçada, não entrega o que você é, você precisa fazer uma bio engajante, uma bio que o cara queira descer e ver o teu perfil e ver os stories, então perde tempo para fazer uma bio legal e inclusive vou dar a dica que eu recomendo vocês criarem um link agregador, vocês podem achar esse, eu uso esse site aqui que é o Link, deixa eu só por aqui, Linktree, mas tem outros sites que fazem a mesma coisa, Linktree tem uma versão gratuita e tem uma versão paga super baratinha e basicamente o que você faz aqui, você cria, você tem um único link, então digamos que eu sou o Márcio Ferreira, aí vai ser lá, Linktree barra Márcio Ferreira e nesse Márcio Ferreira vai ter todos os meus outros links, ah, meu link do YouTube, se inscreve no canal, Spotify, playlists, clipe novo, música nova, enfim, todo o canal do Telegram, tudo que você tiver, você pode colocar lá, então tem muita gente que reclama que não tem dos 10 mil seguidores, o arraste para cima e toda hora tem que ficar mudando o link na bio quando lança coisa nova, então faz um Linktree, deixa tudo organizado, tudo bonito, tudo fácil de clicar e sempre fala, o link está na minha bio, o link está na minha bio, o cara clica lá e está lá. Outra coisa, tem muita gente que está ansiosa para ter os 10 mil seguidores e assim, às vezes cai até, eu vi que a Camila perguntou aqui sobre compra de seguidores e tal, isso é uma mega furada porque destrói o alcance da tua conta depois, então você fica com 10, você consegue fazer o arraste para cima, é aquele meme, não sei se vocês já viram, conseguiu o arraste para cima mas ninguém arrasta para cima agora, porque é isso, se tiver 10 mil seguidores e só mil reais, dois mil reais, seguidores de verdade, não adianta nada e ninguém faz o arraste para cima e pior, tua conta vai entregando cada vez menos e menos e menos e menos. Outra coisa que eu brigo muito com a galera é que seu feed não precisa ser uma galeria de arte, então tem muita gente que fala, não, mas eu não posso postar hoje porque eu preciso mais dois posts para alinhar o meu negócio, o meu post do tal com o post do tal do feed e a verdade é que é uma minoria das pessoas, aí é muito pouco o número de pessoas que entra para ficar vasculhando o teu feed, tipo 90% das pessoas recebem a sua publicação enquanto elas estão descendo o feed delas, elas estão ali no feed de notícias, plau, plau, descendo, arrastando o dedão e pum, aparece a sua foto. É uma minoria que clica no seu perfil, cai em todas as suas publicações e fica rolando. Então o cara que fica lá se matando para fazer um perfil obra de arte, às vezes está comprometendo várias outras coisas como consistência, relevância, engajamento, tudo isso simplesmente para querer deixar aquele scroll do perfil bonito. Isso aqui não dá resultado, não recomendo. crie engajamento e valor para a sua audiência através das interações. Ah, e aí aqui vem o lance do entregue, 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 impeça num percentual muito pequeno do tempo. Isso é o que eu falei e acho que na importância do primeiro seguidor. Isso, dados devidos créditos, é do Gary V, inclusive eu citei na primeira mega aula, que é o que eu falei lá atrás, às vezes a gente está só pedindo, faça o pré-save, escuta a minha música, estuda a minha música, você fica pedindo, 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 você vai saturando a tua audiência. Então busca, e eu tenho feito isso e tem dado muito certo, por exemplo, antes de lançar uma música, eu não fico três semanas divulgando o pré-save, duas semanas. Na verdade, eu normalmente faço um aquecimento da minha audiência sem ela perceber que está sendo aquecida, porque eu penso assim, tá, quais conteúdos eu sei que a galera vai curtir, que vai melhorar o meu engajamento, minha relevância da página, conteúdos que eu posso colocar organicamente que vão ter um resultado legal, e às vezes até anunciando também. Beleza, aí eu vou lá aquecendo, aquecendo, aí quando falta uma semana para o pré-save, cinco dias, aí eu venho aqui, na jugular, pré-save, 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 só que eu faço, é assim, eu deixo, eu gero muito valor por muito tempo, e depois numa parte muito específica eu vou lá e peço. Aí parei de pedir, volto, reagrupo, começo a entregar conteúdo, conteúdo, reaquecer e dar um respiro, né, porque se você fica o tempo inteiro na galera, você sim começa a saturar e perder engajamento. E a última coisa é não seja um pedinte virtual, não seja um mendigo virtual. Então o que é isso? Tem muito artista que não falou nem bom dia para você e a primeira mensagem de DM que eu recebo é ou e aí, segue de volta? Ou e aí, se inscreve lá no meu canal? Ou dá uma curtida porque falta só sei lá, 50 pessoas para eu bater, 100, 200 inscritos. E imagina, você chegaria em qualquer pessoa na rua e falaria ou fulano, tudo bem? Cara, se inscreve aqui no meu canal, me dá seu celular rapidinho, deixa eu só se inscrever aqui. Você não faria isso. Então da mesma maneira que você não faria isso com um estranho na rua, não faça isso com alguém no digital. Não faça isso no virtual. Eu já falei isso, se você fizer isso na vida real, eu te perdoo, mas fazer isso no digital, mas ninguém age assim na vida real. Então não faça também. busca criar relacionamento, criar valor, entregar coisas bacanas para as pessoas e let it go. Deixa rolar que com o tempo você vai conseguir os inscritos, você vai gerar valor, vai gerar audiência e as pessoas vão chegar com você. Não fique pedindo o tempo todo. Beleza? E agora vamos para a hora do bônus. Deixa eu ver aqui. Fala Marcos, foda, pula logo para a segunda que vem, quero saber sobre os anúncios. Vamos para a segunda que vem. Qual a sugestão para os grupos? Galera, deixa eu falar uma parada para vocês. Vamos lá, calma que eu já vou abrir para perguntas, mas eu quero falar uma parada para vocês. A próxima mega aula já está definida e não é sobre anúncios. A gente vai falar sobre distribuição orgânica e distribuição paga, porém, só porque já está definida e escrita, a próxima mega aula, eu já fiz um pré-roteirinho dela, é sobre direitos autorais, registro de música, registro de fonograma, composição, como que registra produtor musical, autor, editora, como gerar tudo no Ecad para você não perder os seus royalties no meio do caminho, tá? Então, esse vai ser o tema da próxima, mas eu prometo, prometo, cheguem junto, fiquem juntos, que vai rolar esses outros três conteúdos só sobre o Instagram, tá bom? eu tentei arrumar aqui para ficar melhor para vocês lerem. E, gente, vai guardando as perguntas aí para o final, que a gente está assim, uma tela das perguntas, e aí eu vou falar a última coisa sobre verificação. Alguém aí tem curiosidade para saber o que e como que verifica uma conta? Eu vou falar uma parada sobre isso aqui, inclusive. Eu já tinha verificado algumas contas no Instagram ao longo do tempo, e aí, nesse dia da visita no Instagram, no café do Instagram, eu perguntei para o gerente de contas, eu falei, cara, e a verificação de conta? Continua do mesmo jeito? Como que está? O que vocês recomendam? A primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte, existem pessoas na internet que vendem a verificação de contas, e para fazer isso, normalmente, ou é uma roubada, o cara te pede metade no começo, metade no final, e aí some com o seu dinheiro e não acontece nada e tal, porque para fazer isso, ele teria que ter acesso interno ao Instagram, e o Instagram coíbe essa prática assim, 100%. Então, se eles descobrem que um profissional está fazendo isso, o cara vai preso e demitido. Então, fujam do Java, como o diabo foge da cruz, desse papo de comprar a verificação. Isso não funciona e dá merda. Você pode ter o seu Instagram bloqueado, além de você estar cometendo um crime. Então, não faça isso. E aí, eu vou falar uma outra coisa. Quando a gente teve essa reunião e ele falou o caminho mais certeiro, que eu já imaginava que era isso, mas assim, ele deu o caminho das pedras para verificar a conta do Instagram, eu compartilhei com algumas pessoas, a Mônica também compartilhou, e teve uma pessoa inclusive que ela deu a dica, a pessoa ficou super agradecida e depois saiu falando por aí loucamente, como se ela tivesse descobrido e nem deu crédito. Então, eu vou fazer uma parada para vocês, vou pedir assim, eu entreguei uma porrada de conteúdo para vocês aqui e eu libero geral para replicar esse conteúdo. Já falei, ajudem seu tio, sua prima, seu cachorro, quem precisar, manda esse conteúdo para frente, resume, ensina a pessoa, mas lembra de dar crédito, pelo amor de Deus, por favor, ajuda o pai. o lance sobre a verificação de contas. O que acontece? A verificação de conta é feita fora do Brasil, ela é feita pela equipe do Instagram gringa, não é feita aqui no Brasil. E a ferramenta, hoje, para quem não sabe, existe dentro do Instagram o lugar para você pedir a verificação da sua conta. Eu vou abrir aqui o meu e vou falar o caminho para vocês. Então, vocês vão vir aqui, vocês estão no perfil inicial, deixa eu ver se aparece a minha tela aqui, peraí, que eu não estou na minha tela, aqui, está no perfil inicial e aqui do lado superior direito tem os três risquinhos ali, você aperta ali e vai abrir um menu e aí você vai, o meu está em inglês, não sei se onde você está, mas o meu é settings, deve ser configurações, clica aí e aí vai ter uma opção account ou conta, clica lá no account, é o bonequinho aqui que vai estar, não vou conseguir mostrar para vocês, mas é o bonequinho que está aqui para baixo, a terceira, terceiro botão de baixo para cima, clica no account e ali lá embaixo vai ter request verification, ou seja, solicite a verificação e aí você clica ali, ele vai te dar um passo a passo, você tem que subir uma foto, você vai ter que lá, o teu username, nome completo, você é conhecido como, se você tiver um pseudônimo e tal, e aí você vai selecionar a categoria da sua conta, música, esportes, blá, 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 e aí você vai subir o teu RG ou CNH ou algum documento seu, porém, o que acontece, isso vai bater, a hora que você entra com essa solicitação, isso vai bater no Instagram lá dos Estados Unidos, tá, não tem atalhinho, não é alguém aqui que vai resolver o seu problema, é lá fora que é feito, tem muita gente que vende, fala assim, eu te cobro 5 mil, 10 mil reais pra verificar o seu Instagram, e ele vai lá e vai nessa ferramenta e vai no risco, e aí se verificar, verificou e te cobra a grana, entendeu, e você caiu no conto do vigário, então não caia no conto do vigário, agora que vocês viram a mega aula do Music Rec, vocês estão sabendo como faz, e a verificação é basicamente isso, só que tem um porém, eles só verificam contas que tem notoriedade dentro de uma área e que correm risco de, não só de plágio, mas de pessoas, literalmente, copiando aquele perfil, então, ah, digamos que a Xuxa tem 100 perfis fake da Xuxa, então começa a ser um problema não saber quem que é a Xuxa oficial, e aí ele vai lá e verifica a Xuxa, tá, então qual que é o critério, como isso é feito fora do Brasil, e aí vem a parte chocante, quando essa solicitação chega lá na equipe do Instagram, basicamente os caras googlam o seu nome, então ele vai jogar lá no Instagram, ah, o Flávio foi lá e pediu a verificação, o Marcos foi lá e pediu a verificação, ele vai lá e coloca Marcos Borer no Google, e olha o que aparece, coloca fulano no Google, olha o que aparece, e dependendo dos conteúdos que você tem publicados em seu nome, a relevância dos veículos que estão falando sobre você, uma série de parâmetros que eles vão ter ali, eles vão aprovar ou reprovar, então não tem nada, absolutamente nada a ver com o número de seguidores ou engajamento ou algo do tipo, eu lembro que ele inclusive deu o exemplo, ele falou, ah, tem um jogador de vôlei, o cara é medalhista olímpico, ele tem tipo 5 mil seguidores, ele mal posta no Instagram, mas o cara precisava ter a conta verificada, e foi fácil verificar, por quê? Porque o cara é um medalhista olímpico, notoriedade, joga lá o Google, você acha os feitos daquele cara, então é isso, e aí eu lembro que quando a gente descobriu, não descobriu, mas quando a gente viu que era realmente isso, que na verdade não tinha segredo, era só basicamente batalhar a criação da tua marca e ficar pedindo ali a verificação, a gente conseguiu verificar relativamente rápido a conta do João, a gente começou a lançar as músicas com ele pela Sony em agosto e a gente verificou a conta dele em janeiro, e a gente pediu várias vezes, a gente ia pedindo todo mês e eles iam negando e a gente continuava pedindo, mas aí o que a gente fez? E aí vem o ponto que eu quero dar a dica para vocês, a gente fez um bom trabalho de assessoria de imprensa, Dudes, você está aí, esse é para você, um beijo, porque não adianta você ir lá e fazer um monte de post aleatório em um blog e qualificar o teu nome para estar em 10 páginas no começo do Google, isso não vai ser suficiente, foi o que eu falei, depende dos veículos, depende da força, então a gente foi trabalhando, foi entrando em veículos legais, MTV, Multishow, Rolling Stone agora, isso foi mais recente, Papel Pop, Pop Line, então a gente foi pegando, 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 depois de um tempão, depois de uns 5, 6, 5 lançamentos, assim, que a gente fez um trabalhinho legal de imprensa e tal, em todos os lançamentos teve assessoria, aí sim qualificou no ponto para eles conseguirem liberar, quer dizer que todo mundo precisa ter assessoria de imprensa para fazer? não, teve perfis, inclusive, que eu já tive e que a gente fez sem assessoria de imprensa especificamente, mas ainda assim teve todo um trabalho de construção de marca e de presença na internet para chegar nisso, a assessoria de imprensa vai te ajudar colocando notas estratégicas em veículos bons e que vão te dar força para um pedido desse ir para frente, então é basicamente isso, não tem segredinho, não tem esqueminha, não precisa ter pressa, a verificação da conta é uma coisa que afeta pouco a qualidade de vida do artista ali, óbvio, vai ter gente que segue um pouquinho mais por ser verificado, as tuas DMs chegam para todo mundo, então se você mandar uma DM na conta verificada para o Justin Bieber, ele vai receber a DM ali no inbox dele direto, não vai para aquela pasta geral, quando você comenta, o seu comentário vai ficar com um pouquinho mais de destaque e tem muita gente que usa isso para entrar em outros perfis e deixar comentários e ganhar mais audiência, mas é isso, não é um negócio absurdo que vai mudar o jogo, acho que vocês, para quem está nesse jogo, tem muita coisa antes que é mais importante, mas eu só quis jogar isso aqui como um bônus porque eu sei que tem muita gente que é curioso e quer saber como fazer e na hora certa deve fazer, mas foca em fazer isso na hora certa, não queira colocar a carroça na frente dos bois e se perder. tá bom? Vamos lá, deixa eu vir aqui para a nossa tela, tá, vamos lá, galera, é o seguinte, eu separei para vocês, quem viu, quem esteve aqui na primeira aula, eu vou tentar fazer isso em todas, não sei se eu vou conseguir fazer em todas, eu tenho um repertório grande de livro, eu leio bastante, mas como as aulas, mega aulas serão infinitas, eu não sei quantos infinitos livros eu vou poder sugerir para vocês, mas eu separei alguns filmes e alguns livros que eu acho que vocês podem assistir e ler que vão complementar de uma forma legal a minha aula de hoje. Vou começar pelos filmes aqui, a primeira é a rede social, que para quem não sabe conta a história da criação do Facebook, eu acho, para quem não viu, é um filme muito, 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 muito legal, mostra um lado mais perverso, assim, talvez do tio Zuki, mas eu acho que vale muito a pena ver o filme. E esse Corrente do Bem, ele é um filme que é difícil de achar, eu não sei se ele está na Netflix, mas eu recomendo que vocês procurem esse filme, ele é do Kevin Spacey, eu não lembro se é o menininho do sexto sentido que faz esse filme, esse filme é meio antigo, deve ser dos anos 2000, 98, assim, mas esse filme é sensacional, ele basicamente, eu não vou dar nenhum spoiler muito grande, mas um menino vai fazer um trabalho de escola e ele sugere criar uma Corrente do Bem, e aí, enfim, tem toda a teoria do que é a Corrente do Bem, só que a coisa começa a tomar uma proporção meio fora do comum, assim, e coisas muito doidas acontecem no filme por conta do impacto que uma criança teve com uma ideia e ele impactou a vida de muita gente. E por que eu acho que esse filme tem uma mensagem muito, 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 muito incrível pra quem tá nas redes sociais, porque eu acho que reforça muito aquela questão do engajamento, de criar valor, de entregar valor e da força que uma pessoa pode ter, que você pode ter e que uma pessoa, o impacto que você vai gerar em uma pessoa pode mudar todo o jogo da vida de alguém. Então, será que isso não vale mais do que qualquer outra coisa? Eu penso muito nisso. Então, Corrente do Bem, cara, esse filme vale muito a pena. Livros, O Poder do Hábito, deixa eu pegar ele aqui. Muita gente deve conhecer porque a capa dele é bem famosa, tá sempre pelas livrarias aí. É esse livrinho amarelinho aqui e ele fala muito sobre criação do hábito e ele fala de várias coisas, de exército, de publicidade, de marketing, de medicina, mas principalmente pra quem é da área de comunicação e todos os artistas, todos somos criadores de conteúdo. Eu acho que esse livro é muito, muito, muito legal. Vale muito a pena ler pra entender como a gente cria um hábito. E, por exemplo, grandes negócios e grandes marcas foram fundadas no hábito do consumo daquilo. Não é porque o produto é interessante, tem a criação de um hábito. e eu acho que pode ajudar muito vocês a aprenderem sobre comunicação. O meu do Daily Carnage tá... Tem aquele ali que é o Como Fazer Líderes. Nossa, ele deve estar num lugar muito espremido pra eu pegar, mas o outro livro eu acho que é esse aqui. Peraí. Lá vai, Marcos, que eu bato... Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Daily Carnage o Daily Carnage é tipo um pai da comunicação interpessoal. Ele tem a fundação do Daily Carnage até hoje, que faz treinamento com autos executivos de empresas e tal. É muito, 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 muito legal. E o nome parece meio tosco, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tipo, nossa, não tem amigos, é um cara solitário, que vida triste. Mas não tem nada a ver com isso. O livro é muito mais sobre você aprender a criar conexões reais com pessoas. E isso melhora a sua qualidade de vida pessoal, familiar, profissional e o engajamento online, inclusive. Onde, assim, dando um pequeno spoiler, mas para instigar vocês a lerem, ele basicamente ensina que é muito mais importante a gente ouvir do que a gente falar. E, enfim, só que depois ele vai explicar como você vai fazer uma ouvida consciente e falar com as pessoas e conectar. Então, assim, esse livro é muito bom. E o último, A Volta ao Mundo em 80 Dias, deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Esse aqui é A Volta ao Mundo em 80 Dias, deve ter várias outras edições, eu tenho essa capa dura aqui do Júlio Verne. E esse é um livro, na verdade, de ficção, de literatura, não é um livro técnico como os outros que eu sugeri para vocês. mas por que eu coloquei esse livro aqui? Porque ele é um livro que eu lembro que quando eu li, eu acho que talvez eu tenha lido ele numa sentada só, assim, eu comecei a ler e ele era, cara, tão envolvente, tão eletrizante, tão maravilhoso. Eu li ali, ele não conseguia parar de ler, a história é muito legal e eu acho que ele é parte do que a gente precisa fazer, não só ler obras técnicas, mas essa é uma obra que me prendeu, prendeu a minha atenção, né? A gente está falando sobre prender a atenção das pessoas, transformar microsegundos em segundos e minutos de atenção e o Júlio Verne é um cara que tem o talento, o dom de contar histórias maravilhosamente bem e que eu acho que todos nós como produtores de conteúdo precisamos aprender a ser contadores de histórias e esse é um livro que me inspirou muito a contar histórias emocionantes e empolgantes, então acho que é uma boa indicação para vocês também, um pouco fora da curva aqui. E é isso aí, vou abrir para perguntas e respostas agora, então mandem aí os seus tiros de canhão e enquanto vai chegando as perguntas aqui no chat, eu vou falar três missões que eu separei para vocês, quatro missões que eu separei para vocês. A primeira é você entender a sua linha editorial no Instagram, se é conexão, se é entretenimento, se é os dois, criar um planejamento de conteúdos para o feed, stories, reels, IGTVs e lives baseado nos princípios do care. Então faça um bom planejamento, pegue um caderninho, papel, planilha, Word e comece a pensar, tá, como que eu vou trabalhar a minha consistência, como eu vou trabalhar a minha autenticidade, como eu vou trabalhar a minha relevância e como eu vou trabalhar o meu engajamento dentro dessas ferramentas aqui, né, e baseado eu vou mandar esse PDF no Instagram para ajudar vocês, no Instagram não, no Telegram. Eu quero que vocês trabalhem para deixar a bio de vocês impecável e crie um Linktree, se você não tem, crie um Linktree agrupando os seus links mais importantes para ficar com a bio em dia, tá, são missões pequenininhas para a gente dar o primeiro passo, mas para já começar com o pé direito e é isso aí, bora de perguntas e respostas, eu vou dar uma olhada aqui no YouTube. Vou voltar um pouquinho para ver, que eu vi que já teve gente mandando pergunta lá, lá atrás. Existe horários certos para as postagens? Antigamente existia mais, porque isso foi uma coisa que mudou no algoritmo do Instagram, foi a grande mudança que muita gente se perdeu há uns anos atrás, que o Instagram era uma ferramenta que tinha entregas muito imediatas de conteúdo, então tipo, você postava e aí o teu post performava ali uma, duas horas bem e depois ele desaparecia. E aí o Instagram começou, ele mudou bem o algoritmo e agora o teu post, se você começar a rodar bem o teu feed, você vai ver às vezes publicações de dois dias atrás, três dias atrás que vão aparecer agora para você. Por quê? Porque são publicações que ele entendeu que são mais relevantes e começou a entregar fora de horário, assim, depois do tempo para as pessoas. então ele passou a deixar de ter aquele tempo mais curtinho de uma ou duas horas para ter até dois, três dias de entrega de conteúdo. Então isso já dá uma sobrevida ao post e faz com que o horário que você poste tenha um pouquinho menos de influência no resultado. Eu tenho uma teoria que é a seguinte, sim, com certeza, isso é um detalhe importante que eu sempre falo sobre os vídeos do YouTube e vou falar aqui sobre o Instagram, a primeira hora, os primeiros minutos do post, eles são os mais importantes para definir a vida útil dele, a relevância que ele vai ter dentro da plataforma. Então se você postar e logo de cara um monte de gente começar a comentar e curtir, o Instagram fala opa, isso aqui deu boa e já começa a entregar para mais pessoas mais rápido. Então sim, é bom você postar num horário que a galera esteja bem ativa e aí eu tenho uma teoria própria minha que é o seguinte, apesar do horário mais forte das pessoas normalmente ser ali entre oito e nove horas da noite, se você for vendo ele vai forte até uma meia-noite, uma hora e depois você tem uma queda muito grande de pessoas no Instagram entre duas e cinco, seis da manhã, até oito da manhã. Então eu prefiro, quando eu quero que um conteúdo tenha uma cauda um pouquinho mais longa, normalmente você vai ver que o teu pico de horário vai ser entre, assim, o primeiro pico, primeira hora que, você vai lá nos seus insights, vai lá nas estatísticas, você consegue ver os horários que o teu público está mais online. E aí eu costumo ver, por exemplo, que a primeira onda ali de um público legal entre meio-dia e três da tarde, eu acho que esse é um bom horário para postar quando você quer uma cauda longa, porque você posta meio-dia, só que do meio-dia até meia-noite tem muita gente passando pelo Instagram e você está com um pico de audiência sempre meio forte, talvez não seja, ah, o melhor horário é mesmo às nove, mas do meio-dia até meia-noite tem muita gente no Instagram. Quando você posta muito à noite, tipo onze da noite, dez da noite, nove da noite, eu acho que o teu tempo é curto, porque ele roda três horas bem e você entra na madrugada e o post não entrega tanto. Isso é a minha opinião, mas se você faz um post por dia, eu não vejo problema você postar oito, nove da noite. No Music Hacks, por exemplo, que a gente posta duas, três vezes por dia, a gente posta, às vezes, começa a postar ali por onze, meio-dia, depois posta no meio-da-tarde e um pouquinho mais à noite. Mas só tem, ó, eu vou falar uma das partes mais importantes da filosofia de Instagram, que é teste, 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 anote os resultados, teste, anote o resultado, teste, anote o resultado. Se você não anota os resultados, tem uma planilha para acompanhar os resultados, porque você perde, né? Você não fica sabendo, a gente só acha que teve um post que é melhor, se você anota os dados, você fica sabendo, tá? Então, acho que essa é a minha resposta dos horários. Mano, vale a pena grupos de engajamento com outros artistas? Se for uma DM, se for um grupo no Instagram por DM, onde você troca ideia e um apoia o outro, eu acho que super vale, né? Foi o que eu falei, acho que a união sempre faz a força, nesse caso, não tem nenhum tipo de competição. Vamos lá. Qual a sua sugestão quanto aos grupos instrumentais que atuem em eventos de cerimônia, festas e debutantes? Como não temos músicas autorais, temos dificuldades em produzir conteúdo. Então, nossa, é, tem muita coisa que dá pra fazer, na verdade, que eu imagino. A primeira coisa que eu pensaria no teu caso, Daniele, é qual que é o teu público-alvo? Por exemplo, se você tá focando, ó, você tem festas de debutantes, cerimônias, será que são casamentos? Você faz corporativo também? Porque eu precisava entender se o teu público-alvo for corporativo, comunicação com empresas é uma linha, comunicação com noivas, outra linha, comunicação com debutantes de 15 anos é outra linha também, né? Então, eu acho que a primeira coisa era definir pra quem é o teu público-alvo. Se for mais de um, se você for, se a tua, sua banda tem de todos, a gente vai criar conteúdos que funcionem pra todos esses públicos-alvos, né? E aí, debutantes, você pode mostrar releituras de músicas do momento, ensaios, making-off de eventos que vocês fizeram, trazer debutantes pra, por exemplo, compartilhar as melhores e piores, as melhores coisas e as piores dificuldades de fazer o evento de 15 anos e como escolher a banda certa é fundamental pra você ter um evento bom e aí, enfim, tem tanta coisa que você pode fazer, por exemplo, eu criaria conteúdos que conectassem o assunto música com o teu público-alvo, né? Música com debutantes e aí, gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo, usar hashtag, conectar com as pessoas, mandar inbox, interagir e tudo mais, né? Se você tiver isso bem claro, você consegue fazer essa conexão e aí que tá, muito louco, por exemplo, a gente tem 53 pessoas agora, são 10h30 da noite, a gente tá 2h30 de live e, cara, hoje no Music Hacks tem 3 mil artistas seguindo. Por que eu falo 3 mil artistas? Porque, assim, quando, às vezes chega um, sei lá, o perfil de uma pizzaria no Instagram e começa a seguir o Music Hacks e eu vou lá e dou um bloco. Porque eu não quero, agora eu não quero ter uma pizzaria seguindo a gente, eu quero só artistas, eu quero focar só no meu público-alvo, que é a interação com artistas. Então, eu sei que são 3 mil artistas, porque é muito difícil ter alguém que não é músico ou artista seguindo o Music Hacks. Cara, 3 mil artistas é gente pra caramba, assim, muita, muita, muita gente. Eu fico muito surpreso porque é um conteúdo mais nichado. E o teu caso, debutantes, você precisa focar muito em qualidade e não só na quantidade, entendeu? Se você tiver 100 debutantes interagindo contigo, já é muita coisa. Ah, galera, deixa eu pedir um detalhe pra vocês aqui, eu não sei se vocês já conseguem sair do chat e ir pros comentários, ou se, enfim, vocês só vão fazer isso depois que eu publicar o vídeo, mas entra lá e comenta depois se vocês curtiram, se entregou valor pra vocês, se vocês aprenderam alguma coisa hoje, que é bem importante, falando em engajamento, pra gente manter o engajamento desse vídeo e chegar pra mais pessoas, tá bom? É legal pra galera que vai ver isso aqui depois também, mesmo que seja depois, tipo, amanhã, saber como que foi um pouco dessa mega aula, beleza? Uma dúvida talvez seja besta, mas não vou conseguir achar em nenhum lugar. Contas comerciais não tem Reels? Olha, não que eu saiba, Bill, porque a conta do Music Hacks é uma conta comercial e eu tenho Reels e já postei Reels aqui. Se você tá sem o Reels por alguma, por alguma, por algum acaso, você primeiro, 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 tenta atualizar o seu aplicativo pra ver se por acaso ele não tá desatualizado e por isso o Reels não subiu lá, tá? E se ainda assim não rolar o Reels, me chama pro DM e eu te ajudo e a gente vai fazer rolar isso aí, porque era pra ter, tá? Eu tenho conta comercial e tá tudo certo aqui. Alguma coisa muito doida. Vender, Ericsson, vender e fechar na peixaria é a maior fralda da artista para divulgar. Não, é, eu não sei o que que, quando ele falou grupos de artistas, isso na minha opinião, né? Quando você tem um grupo de artistas se ajudando é uma coisa. Agora você fazer public post dentro de outro artista, eu acho que não é isso que ele quis dizer, Ericsson. Então, mosaico não é legal, Marcos. Nossa, eu gosto tanto. Então, esteticamente mosaico é legal, mas pensa que todas as partezinhas do mosaico que você publicar vão ter, às vezes você vai ter uma ou duas que vão muito bem e o resto engajamento, curtida, comentário é muito baixo. Então, você tá jogando seu algoritmo lá pra baixo, Sidney. É mais legal você fazer um carrossel que é, ó, fileirinhas de três fotos com o mesmo motivo também, não é legal? Mas é que tá, tem como fazer essas fileirinhas de três fotos ficarem insanas. Você só vai ter mais trabalho de design e criação, mas tem como, tá? Então, pensa bem nas fileirinhas de três fotos que tem como você destruir nelas, mas, é, já aqueles mosaicos muito grandes, eu acho que não tem muito resultado não. Muito bom, o conteúdo gerou valor com certeza. Highlander até o final, tamo junto. Quem chegou até o final é a Jedi da Músicas, né? Você sabe. Apagar posts no feed e é ruim pro algoritmo? Não. E hoje em dia você não precisa pagar, você pode ir arquivar, tem essa opção, clica lá nos três pontinhos que tem na publicação, põe arquivar, que aí você só oculta e não fica aparecendo e não dá B.O. não. E quando você não dá conta de responder e interagir com todas as pessoas dos engajamentos que você conseguiu. Estela, a não ser que você tenha um número muito absurdo, e aí eu vou te dar, eu posso estar sendo injusto e te dando uma bronca de graça, mas eu acho difícil você não conseguir engajar com todo mundo. Eu conheço contas milionárias, assim, com pessoas com muito, muito, muito seguidor e que ali no braço, seja áudio, vídeo, texto, a pessoa vai engajando com todo mundo da audiência. Eu acho que é, cara, é um ponto muito absurdo pra você não dar mais contas. Eu não tenho noção do qual é o volume que você tem, mas a contraproposta que eu quero te dar é que normalmente o limite da galera é baixo. Tipo, ah, não, puta, são 20 comentários pra eu responder, nossa, muita coisa, 50 comentários. Tem dias que eu fico dois, três dias sem responder as DMs, né, e eu já fico de cara, assim, fico mal, e aí eu vou lá e pego uma horinha e respondo às vezes por vídeo, que é mais rápido, eu vou respondendo, respondendo, respondendo no áudio e zero a minha caixa de entrada. E eu trabalho bastante, mas eu sempre tenho, eu tiro algum momento ali que deu uma, abriu uma janelinha, eu vou lá e respondo todo mundo. E eu acho que é muito importante, inclusive, nossa, teve N casos que eu vi artistas que respondiam e criaram engajamento absurdo, e aí quando cresceram muito pararam de responder e a audiência foi caindo, caindo, caindo. Marcos, é muito babadeira, né, gente? Marcos, é muito babadeira, não sei o que foi isso, mas espero que seja um elogio, se for, estou feliz. Nossa, preciso muito nessa mega aula de direitos autorais, estamos juntos. Rafael Oliveira, com relação à verificação, ele pede um nome completo e RG de uma pessoa, porém a conta sem o nome da banda, ainda assim devo colocar completo e RG de uma pessoa física? Sim. Dúvida sobre verificação, ixi, andou aqui. JRG Rapper, dúvida sobre verificação, porque muitas vezes os artistas depois são verificados, eles agradecem algum arroba ou quando você entra no arroba da pessoa, você vê que ele trabalha no local da verificação. cara, não sei, talvez seja o caso, por exemplo, vou te exemplificar, se o João fosse verificado e aí me marcou, sei lá, marcou a Sony, me marcou, marcou a Angora e agradeceu, é porque a gente ajudou nesse processo, mas com certeza não tem nada a ver da gente ter algum contato interno, esquema, qualquer coisa assim, enfim, isso é só, é provavelmente porque contribuiu de alguma maneira e a pessoa está agradecendo. Marcos, tenho um bom engajamento nos stories, porém quando coloco as ferramentas, perguntas, nem interajo, como posso mudar isso? Alessandro, fazendo perguntas melhores, eu acho que é a única solução, eu acho que tem, aquilo que eu até falei do livro do hábito, do poder do hábito, você precisa criar um hábito da tua audiência de fazer as perguntas, talvez elas estejam inibidas de alguma maneira e a única solução que você tem para melhorar isso na minha visão é fazendo perguntas melhores, é achando uma pergunta ideal que vai quebrar esse gelo, que vai quebrar essa barreira e você vai ver que tem um efeito manado, assim, conforme as pessoas vão fazendo, mais pessoas vão aparecendo e vai aparecendo e aí tem um detalhe, assim como a pergunta tem que ser a sua melhor, tem que ser melhor, a resposta tem que ser melhor ainda. Se você vai entregando valor nas suas respostas, interagindo e fazendo coisas bem bacanas, vão naturalmente chegar mais pessoas porque elas querem fazer parte disso. Eu acho que a resposta, a Daniela replicou a pergunta, eu já respondi, é válido criar uma persona diferente para cada rede social? Como criar essa persona? Felipe, você está falando de persona, o teu público-alvo ou você está falando da persona, vamos dizer assim, do teu editor, editor no sentido da sua imagem, porque quando a gente está na rede social, a gente é um recorte, você não consegue colocar a totalidade da tua vida dentro do Instagram e idealmente, a gente não tem que ter uma vida fake, mas é aquilo que eu falei, ninguém acompanha novela chata, você vai fazer um recorte que seja interessante para as pessoas acompanharem, legal e que agregue valor. Então, existe uma personalidade do editor, uma personalidade de quem publica, eu fiquei na dúvida de você estar falando da personalidade, porque as pessoas usam persona em contextos diferentes, tem a galera do marketing digital que chama de persona, Bob, público, enfim, que é quem está consumindo e tem gente que fala que é também a persona do editor de quem publica. Eu queria saber do que você está falando. E se for, ah, bom, já vou tacar as duas, que é o seguinte, peraí, puta, perdi a pergunta. Cara, se for a persona de público-alvo, eu acho que sim, por exemplo, o Music Hacks, apesar de ter um público muito, tipo 70% do Music Hacks são homens e homens um pouquinho mais velhos, mas eu tento comunicar com homens e mulheres da mesma maneira, eu tenho várias clientes consultorandas que fazem consultoria comigo, a maioria é mulher, né, então eu, por exemplo, o segmento, eu não tento falar só com o cara de 30 anos, homem, eu falo com todo mundo. E óbvio que o segmento vai de 18 a 40, principalmente a minha comunicação, mas eu também conecto com pessoas mais velhas, enfim, mas é isso, eu acho que não tem problema, mas principalmente com música, você abrir um pouquinho mais, não é igual, sei lá, vender batom ou Rolex. Já respondi, apagar o fogo de não é ruim para o algoritmo, qual a hora certa para solicitar a verificação? Na verdade, como eu falei, você pode pedir todo mês, né, a hora que você pede a verificação e ele te retorna, você não pôde ser verificado, ele fala assim, você não pôde ser verificado, você pode pedir novamente no próximo mês. Apesar dele falar isso, você pode ficar mandando pedido quantas vezes você quiser, mas eu recomendo que você faça uma vez a cada um mês ou dois, sempre que você vier com conteúdos que criem marca que você comece a aparecer um pouco mais no Google, antes disso não adianta, é só gastar energia e criar expectativa. Qual a sua sugestão para um perfil de beatmaker produtor, divulgação de beats instrumentais? A sua pergunta é muito genérica, Felipe, eu não sei se eu consigo te explicar a sugestão especificamente do que que você quer saber, porque tem muita coisa que eu poderia te falar em cima disso. Qual o poder da hashtag num post, Fê Montanini? Olha, pelo que eu li, parece que é coisa de 10 a 15, em média, os posts com hashtag tem de 10 a 15% a mais de engajamento na média do Instagram. A gente usa muitas hashtags no Music Hacks e hoje nos insights, você coloca lá, você fez um post, você olha nos insights e ele vai te falar quantas curtidas vieram das hashtags, então fica muito bom para você saber se as hashtags realmente estão funcionando para a gente ter um resultado bem legal. O que colocar na legenda? Eu prefiro legendas, foi o que eu falei lá atrás, Vitor, você tem que ter uma CTA boa, uma call to action boa, algo que vai instigar a pessoa a parar mais tempo na foto, a comentar e engajar, sendo que a foto, a imagem ou o vídeo conta muito, muito mais, principalmente a capa do vídeo, conta muito mais para as pessoas assistirem, então a primeira coisa é a imagem, 90% do resultado é a imagem, 10% é a legenda e o resto é correr para braços. Cantores, a gente canta em todas as frentes? Sidney, eu não entendi a sua pergunta, espero que sim, espero que vocês cantem em todas as frentes, nos stories, nos reels, nos GTV, mas você, cada frente, se a frente for stories, reels, etc, GTV, você vai fazer entregas diferentes e tipos de conteúdos diferentes para cada uma, depois a gente pode fazer uma outra, megalo só sobre isso, mas com certeza você vai acabar cantando em todas de uma forma ou de outra. Reels, feed, stories e GTV, como não saturar o público? Eu já falei, você não vai saturar o público porque só quem recebe 100% do seu conteúdo é você, né? E o reels, tá, vou dar agora aqui, galera, eu esqueci, eu esqueci, volta, volta, volta e eu vou falar sobre uma dica de ouro para o reels, uma parada sobre saturação aí. Tem muita gente que fica com essa, com esse medo do overposting aí, de postar demais e saturar o público e o reels veio para resolver isso, inclusive quando a gente teve no evento de lançamento do reels, o gerente do Instagram falou o seguinte, a gente ouviu vocês, a gente, dois pontos que eles quiseram resolver do Senas para o reels, né? Para quem não sabe, o Senas foi um protótipo do reels que rolou primeiro no Brasil, foi a primeira vez que uma ferramenta foi testada aqui no Brasil, eles testaram as Cenas aqui, pegaram o resultado, transformaram no reels e estão lançando no mundo inteiro. E o que que eles pegaram de feedback dos criadores brasileiros, dessa galera que participou, do antecipado, como foi o nosso caso? Que o grande lance do app concorrente é que você consegue chegar em novas audiências com muita facilidade e o Instagram estava te bloqueando, você estava conseguindo entregar muito para a tua audiência, quer dizer, pouco para a tua própria audiência e muito menos para as próximas audiências, audiências novas. E o reels, o reels é a ferramenta que é para você atingir novas audiências. Você quer chegar a gente nova? Reels, reels, reels. E aí, o ponto é o seguinte, outra coisa que eles viram é que no reels, as pessoas estavam meio hashtag chateadas porque você fazia o reels pelos stories e ele ficava só 24 horas no ar. Quando você pegava um Senas, na época que era Senas, e jogava no Highlights, ele podia ir para a sessão explorar do Instagram por 30 dias e era isso. Então, para aumentar o peso daquele R, do care de relevância, eles fizeram, eles criaram um feed para o reels. Então, hoje, quando você publica reels, vocês já devem ter visto que você tem os feeds de foto de vocês, tem o feed de reels, o feed de GTV, então ele abriu uma nova abinha ali na grade, no perfil de vocês. E o que é muito, 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 muito insano e aí vem aqui um super hack do reels para vocês. Quando você grava um reels, que você vai postar, você tem a opção 1, de postar ele para toda a tua plataforma, então ele vai para os teus seguidores e ele vai para o teu feed e você tem como mandar, você tem como falar assim, eu não quero mandar para o meu feed isso aqui. E aí ele vai aparecer nos teus reels, quando você entrar lá no reels, estará lá no reels, você não vai ocultar de lá, lá vai aparecer, mas não vai aparecer no seu feed. E em teoria, não vai entregar para a galera que te segue, vai entregar só para novas pessoas, através das hashtags, das músicas que você usar de fundo, dos desafios e tudo mais. E para quem não está com a sessão explorar como eu estou aqui, a minha lupinha do explorar para digitar o nome foi lá para cima e agora tem um play na parte de baixo. O explorar do Instagram virou 90% reels, 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 reels. Está igualzinho o TikTok para você chegar em coisas novas, em audiências novas. Então, você pode postar cinco reels por dia e não jogar para o teu feed. E aí você está focando só em público novo sem saturar a tua audiência. Você pode fazer cinco covers, dez autorais, enfim, você pode entuxar conteúdo no reels e focar só em chegar em novas audiências. O reels fica na parte dos stories para gravar, é isso aí. Parceiro de negócios serve para músicos e como? Bom, na verdade, Diego, um parceiro de negócios é para quando você tem, por exemplo, se você fizer um public post, inclusive teve um artista que lançou a música na Angorá e sem querer marcou a gente como parceiro de negócios sem saber que não era isso. É o seguinte, o parceiro de negócio, por exemplo, digamos que você vai fazer um public post pela Gillette e aí você vai lá, posta, marca a Gillette como parceiro de negócio naquela publicação e aí a Gillette, um, vai ter acesso a todas as insights e informações daquela publicação. Dois, eles podem anunciar para a audiência deles e para a sua audiência aquela publicação, vai ter acesso aos seus públicos para aquela postagem. Isso é uma coisa que normalmente você teria que ir lá no gerenciador de negócios e compartilhar a conta e, pô, se você é um cara que faz 10 public posts por mês, você não quer ficar adicionando 10 agências todo mês para poder ter acesso a isso. Então, a parceria com marca serve para isso, você facilita para realizar essas publipostagens, vamos dizer assim. Jedi Hex, não, agora, tudo bem, digo, tipo, marca você, entra no seu Insta, você trampa no Insta, saca? cara, pode ser, pode ser, aí vem outro ponto, por exemplo, de repente, se eu verificasse uma conta nova, eventualmente, eu poderia acabar marcando alguém dessa galera do Insta que eu conheço, mas eles não têm, de novo, não têm inferência, é só um agradecimento e tudo mais, mas não adianta mandar para os caras, eles não fazem. O gênero de fator, o gênero da música é um fator importante para impulsionar? Sim, Thiago, com certeza, sem dúvidas, é importante para impulsionar. Já vi acontecer no Twitter e no Insta também, mas valeu pela resposta. Obrigado, sobre entender os engajamentos e então é questão de disciplina mesmo, acho que vou ler o poder do hábito, lei é muito insana. Público-alvo, show, Marcos, tá. Em caso de ter um perfil no Instagram com um engajamento bem baixo devido a pouca consistência, seria melhor criar outro perfil ou tentar salvar esse que você já tem um certo número de seguidores? Ixi, Débora, eu avaliaria caso a caso. Depende, depende se vai manter o mesmo público-alvo, novo ou não. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, se não for um número muito grande de seguidores, se você abriu teu perfil e for lá em seguidores, você consegue hoje remover, antigamente você tinha que bloquear, as pessoas eram mais chatinhas, agora você pode ir removendo as pessoas. Então, o que você pode fazer é pegar todas essas contas que não, você já saca que, por exemplo, ah, é perfil que foi desativado, pessoa que não posta há dois anos, tipo, se você tiver 50 mil seguidores, isso fica meio inviável, mas se você tem 5 mil, 10 mil seguidores, dá para fazer ainda. Vai lá e vai removendo todo mundo. Aí você dá uma zerada nas contas que não tem mais atividade e abre o caminho para reativar a sua conta sem ter que abrir tudo do zero. Tá, galera, como a gente está quase batendo as 3 horas de live, eu vou responder mais uma ou duas perguntas só para não ficar muita loucura, tá bom? Erickson, rola um boato que o TikTok vai começar a abrir para fotos como o Instagram. O Instagram será o próximo Snapchat em perder relevância? Cara, eu acho que não pelo seguinte, eu acho que o Instagram até agora, até agora, foi a ferramenta mais inteligente e pode até parecer meio maldosa, assim, de copiar os concorrentes, mas, cara, pensa bem, pega a Ambev, por exemplo, como exemplo. Eu gosto muito do Jorge Paulo Lehmann que ele fala, eu nunca inventei a roda, eu sempre peguei o que tinha de melhor no mercado e fui colocando para dentro, colocando para dentro e me tornei um gigante. Porque você pega o que tem de melhor e eu acho que o Instagram fez isso muito bem, tá fazendo agora com o Reels, já fez com o Snapchat nos Stories, então é uma rede que foi se adaptando muito bem. Talvez ela tenha um final, como outras já tiveram, mas hoje eu acho que é a melhor rede em termos de adaptação de todas que já tiveram, sem dúvidas. Acho que ela tem uma vida longa, eu não pararia de investir nela, não. Instagram novo, o que fazer para ter um bom engajamento? Pensa, segue o Care, consistência nos conteúdos, busca ser autêntico, busca muito engajamento com as poucas pessoas que você tem. Se você tiver 50 seguidores, busca tratar todos como 50 Reis, que aí dos 50 você vai chegar nos 5 mil e nos 50 mil. Ah, e detalhe, assiste a live de novo, porque a gente falou muito do Care, acho que vai abrir muito a sua mente. Tá, deixa eu ver aqui, última pergunta, galera. Luíde, se minha conta tem seguidores do Brasil e de fora também, devo fazer posts em inglês e em português? Depende, eu consideraria qual é o seu foco. Se o seu foco for lançar músicas no Brasil, eu, por enquanto, atenderia só demanda de língua portuguesa. Talvez, por exemplo, e isso acontece no Rex, já aconteceu, um produtor australiano começou a seguir a gente, o cara tinha várias produções legais, muitos seguidores, a gente trocou ideia, eu falei com o cara todo em inglês por DM. Às vezes eu mando algumas mensagens e aí, sei lá, tinha alguém que começou a seguir a gente, aí eu mando uma mensagem de boas-vindas e a pessoa é da América Latina, o espanhol é péssimo, então eu tento falar também em inglês, mas, de qualquer maneira, eu deixo pra falar com essa audiência de outra língua nas DMs e eu foco a minha entrega em português pra não ficar muito confuso por enquanto. Se um dia a gente for internacionalizar, por exemplo, o Music Hacks produzir conteúdo em inglês, talvez eu crie uma outra conta, talvez eu comece a produzir bilingue, mas eu sinto que talvez fosse uma dificuldade, nesse caso, fazer em duas línguas o Hacks, talvez eu criasse uma conta nova. Então eu acho que depende muito do seu foco, foco dos lançamentos da sua música e se for no Brasil por enquanto, taca pau no português e chama a galera de fora nas DMs, tá bom? Crie um grupo, de repente, com a galera de fora nas DMs e você pode falar com o grupo também. Galera, é o seguinte, eu quero agradecer muito, 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 muito todo mundo que esteve aqui, vocês foram incríveis, cara, a gente bateu quase três horas de live, eu não tô acreditando, 50 pessoas até o final, a gente começou com 50, a gente tá terminando com 50, ó, nosso pico, a gente já bateu 238 reproduções, então passaram várias pessoas que entraram pelo meio, eu quero agradecer de coração todo mundo que esteve aqui, essa live vai ficar salva, porém, não por muito tempo, então vão lá depois, quem quiser, já assiste de novo, salva, assiste duas vezes, manda pra um amigo, marca uma pessoa, um artista que precisa ouvir isso aqui, amanhã, não agora, porque eu tô moído, mas amanhã eu vou fazer igual eu fiz na primeira mega aula, eu vou pegar esse board aqui e eu vou, eu vou pegar esse board aqui e eu vou dar uma adaptada e tudo que tá assim, muito resumido, quem viu o primeiro, viu, né, eu fui lá e coloquei, eu basicamente escrevi várias das telas pra ficar bem completo, pra quem basicamente assistiu, óbvio que você precisa ter assistido, mas quem assistiu consegue pegar um resumo bem legal dos conteúdos, e eu coloquei uma senha nesse pdf e eu não sei qual que foi, vai ser a senha, ah, já sei, a senha vai ser o filme do Kevin Space, a senha vai ser Corrente do Bem, tudo minúsculo, pequenininho, tá bom? Então quem quiser acessar o pdf, vai lá no grupo do Telegram amanhã e procura, escreve, baixa o pdf e põe em Corrente do Bem, tudo junto, tudo minúsculo, porque é isso que a gente tá fazendo aqui na criação da comunidade Hacker da Música, espero estar podendo ajudar vocês e contem comigo aí, quem tiver dúvidas, eu vou fazer também outra coisa, amanhã eu vou lá nos stories, vou abrir uma caixinha de perguntas pra alguém, enfim, que assistiu depois, ficou com dúvida, não pensou na dúvida na hora, vai lá, escreve que eu vou responder todo mundo, tá bom? É isso aí, um beijão enorme pra vocês e a gente se vê na próxima mega aula. Tchau.